Quando cheguei lá foi o que mais me chocou, foi pessoas a ter psicólogos no meio da rua, a ter ataques psicóticos. É o Twitter que estava aberto. Então, basicamente é, se estás endividado, vais para a rua, vives num carro, eventualmente vendes o carro e depois acabas por ter alguma doença mental, ou seja, estás completamente fodido. Morreu nos pau- eu trabalhava nos pau-veres, morreu lá um sem-abrigo só passado um dia que descobriu que eu estava morto. E estava um dia já lá morto, estás a ver? As pessoas estão-se a cagar, tu podes passar e dar uma moedinha ao sem-abrigo-se para pedir. Se tu vês um gajo a dormir no chão, mano, eu estou-se sincero, nós todos, ninguém vai e, ai, é sem-abrigo, olha, é como se fosse uma pessoa menor em relação a nós. Comecei a falar com amigos meus e pessoas que eram de lá, sobretudo de comunidades marginalizadas, comecei a perceber que a cidade, que é Los Angeles, tem uma coisa, e foi a primeira vez que eu vi, que se chama de racismo urbano, em que as autostradas dividem as zonas mais ricas das zonas mais pobres. Teres uma pessoa, um americano, percebes, e quando digo americano, digo um americano branco, que muito possivelmente tem ascendência a alguros aqui na Europa, em algum momento a família teve que vir da Europa, e que vem dizer que é contra imigrantes, quando a família dele, em algum ponto, como tal a família do Trump, é uma família de imigrantes. Por culpa dos Estados Unidos existe a retórica binomial das potências, Estados Unidos, União Soviética, Estados Unidos, China. Sim. A China tem grande sucesso em grande parte daquilo que é a vida em sociedade. Não sei. A China era um país altamente pobre. E hoje em dia não é, é verdade. Teve um crescimento grande da classe média. E a felicidade das pessoas de lá. Mas como é que tu mandes a felicidade? Para isso temos todos que viver com uma costa rica e um botão. Teres um número que defina o quanto tu vales? Ou seja, tu enquanto indivíduo, vales mais do que aquilo que o Estado te atribui. Eu lembro-me perfeitamente da cara de alguns professores que eu tive em algumas situações da minha vida. Eu vou-te dizer uma merda. Tenho a certeza, se a professora Carla, do meu 11º ano, Aurélia de Sousa, estivesse armada, eu não estava cá. Quero deixar isto claro. Eu não estava aqui. Eu dava-as. As crianças eram a tua boia, não era? Eu coleto-te às crianças para que quando elas morressem eu ia fazer uma jangada de crianças e ia-me segurando. Que era para não molhar, para não morrer de pneumonia. A comunicação social é deplorável hoje em dia. Deplorável, bro. Quando acabámos o direito, vamos ter que tirar o carro. Bro, não. Tiras agora todo o carro, bro. Porque nós não devemos ter os nossos direitos garantidos. Ah, pode. Sim, ok. Percebes? E a maior prova disso tens, por exemplo, recentemente com a condição dos Estados Unidos. Com o aborto. Com o aborto. Não, não. Estou até a estar a responder. E portanto, enquanto eu tiver pessoas ali que vão sempre trazer isso para a mesa e que se acontecer uma coisa dessas, eu sei que o bloco se calhar vai ser o primeiro ou dos primeiros a chegar lá e dizer, não, isto está mal. Foi uma vez, eu estava na caixa e passou esta senhora com o neto. O neto tinha pai que é de 10 anos. E ela disse assim, estás a ver se não trabalhares, vais acabar atrás de uma caixa como este menino. Que filha da puta. Sim, mas eu tenho um mestrado. Simplesmente não tenho quem, ou seja, não tenho trabalho para aplicar com o mestrado que tirei. Eu só gosto de lamber pé se tiver assim, aquele creme cansado. Aquele pé laboral, sabe? Aquele pé que sabe emprego precário. Cheio de burro bote no meio dos dias. Apesar que o super-heróis é mais decido que Marvel. Porque tens o Superman, que é o Homeland, depois tens o Aquaman, tens a Mulher Maravilha, a Wonder Woman. Mas é, a coisa é a mesma, é o mesmo género e está a criticar o mesmo mundo, apesar de usarem as personagens de um deles. Mano, tu vais colar a tua autora, calma, é ridículo. Estamos a falar sobre The Boys. The Boys, olha, aconselho toda a gente a queira ver uma série boa, The Boys. Super-heróis, DC e Marvel. Não tenho nada a ver com o DC e o Marvel, mas pronto. Ia iniciar a parte 2 do episódio com o Pedro Craveiro. A pessoa que escreve poesia e quiser caracterizá-nos. Não, não, não. Foi só para retomar o discurso inicial. Então porquê que disseste poesia? Eu descrevi-te como poeta, inicialmente. Operário. Otário? Operário. Sim, da plebe. Poetinha do povo. Poetinha do povo. E depois tu caracterizaste-se assim. Exatamente. Assumindo. Epítetos, que é o mesmo. E depois falámos sobre a identificação no Instagram, de quem se identifica como poeta ou não. Chegámos à conclusão que escreveu poesia. Não sei que eu fiz a poesia. Não era o melhor epíteto do Instagram, correto? Sim. Estou validado? Sim. Obrigado. E nesta pausa falávamos sobre um país de terceiro mundo. De desigualdades gritantes, de problemáticas e... Pedro, tu fizeste questão de ir com uma t-shirt que diz Medicare for all, college for all, justice for all. Boobs for all. Jobs for all. Eu percebi boobs for all. Tem boobs? Boobs for all. Também estava um bom, um bom, um bom. Era mais apelativo, a nível de merchandising. Mas pode lançar a mensagem errada. Mas não terminaste de ler a camisola. Jobs for all. Burning. Burning. Burning Sanders. Tu parece que estás a dizer outra coisa. O mime. O mime da Burn. Não, o mime dele da... Ah, dele sentado. Sim. É o mime de 2021. Não, 2020. 2020? Já tem que passar assim. Não, na verdade isso foi em janeiro de 2021. Foi que foi quando eles tomaram... Foi a tomada de posse. Foi na tomada de posse. É o equivalente. É 2021. 2021. Mas pronto, 2020, 2021 que se foi. Poucos dias depois do Assalto ao Capitólio. Que pensa, tu me corrigiste bem, a semana passada eu é que não ouvi, que eu disse Casa Branca. É. Achas que isso vai haver um filme com o Morgan Freeman a fazer tipo a voz? Já há uma cena... O Assalto ao Capitólio. Achas possível naquela sociedade? Ah, aquele o Assalto à Casa Branca. Achas tudo possível naquela sociedade. Ah, o Assalto à Casa Branca, mano. Assalto ao Capitólio. Não é invasão ao Capitólio, mas... Mas se bem que não caninem Assalto à Casa Branca. Isto vai ser tipo um filme documentário. Não é? Quase... Ah, sim. Ok. Nesse sentido, é capaz. Mas... Estavas aonde, desculpa, estavas aonde no Assalto ao Capitólio. Olha, no dia do Assalto ao Capitólio... No dia do Assalto ao Capitólio, eu estava em casa no sofá. Estavas, estavas. Eu tinha feito... Ele estava mais longe, quase. Não, na verdade... Estavas aonde mais quanto nós, bro. Estavas no Porto, ele estava na Califórnia. Não, não, não. Eu não estava na Califórnia. Ah. Ah. Se calhar há imagens do Pedro lá... Eu estava em DC. Ah. Ui, estavas relativamente... DC, é? Estava esperto. Com um boné do Make America. Great Again. Oh. Oh, ok. Estavas a... Não, não, não. Eu estava... Não, eu lembro perfeitamente. Janeiro. Eu lembro perfeitamente onde estava. Tu estavas a visitar as escoias na Califórnia. Não, eu estava... Eu estava no meu sofá, laranja. Acabou que tenho muitas saudades dele. E és mesmo ali a saudade do PSD. E lembro-me de estar ali, tipo... Assim, mesmo laranjinha, PSD. Assim mesmo, tipo, Florida, que é conhecida pelas laranjas. E eu estava ali, sentado. E tipo, e a minha roommate disse... Oh, meu Deus, estás a ver o que é que se está a passar? E eu, claro, como tudo é um reality show nos Estados Unidos, eu o quê? Então fui à televisão, que tenho lá, assim, 50 inches. 50 inches. Porque tudo é xxl. Mandar a duvida a Amazônia. E vi aquilo. E depois comecei a ver Twitter e não sei o quê. E disse, meu Deus, o que é que está a acontecer neste país? Como é que foi? Como é que foi? Não pensaste em apanhar um avião para cá? Ah, foda-se. Por causa disso, não. Aquela merda, bro. Aquela merda que eu te digo. Possivelmente que não tinha dinheiro. Eu quero estar no telhado. Percebam-te o que eu estou a dizer? Tipo, eu não me vou esconder do meteorito. Vamos morrer e vamos. Eu quero estar no telhado. Você é um herói, mano. Não, é isso. Eu quero estar no telhado. Eu quero ver a minha morte. Se há a melhor vista para tu poderes ver uma catástrofe natural... É o telhado. É o telhado. Se tu estás no país que está com a merda toda... E se morares no meio de prédios? Não é isso, prima. Este gajo borrado como ele é... Esquece. É que vai logo. Esquece. Mesmo que diga. E ele ia ter esperança até à última. Fazes bem. E ele ia ter mesmo esperança até à última. Mal apareceu-se o primeiro autocarro. Salvação. Passar por velhas e putos. Não, literalmente ela era dos primeiros daqueles que entram no Titanic. E tipo, que se fodam as crianças... Atenção, atenção. Eu fazia... Eu fazia dos... Aliás, eu dava. Eu dava. As crianças eram a tua boia, não era? Eu dava o meu colete às crianças. Para que quando elas morressem... Eu fazia tipo uma jangada de crianças e me segurando. Que era para não molhar, para não morrer de pneumonia. Ilustração. A das... Não, não. A criança é o futuro, mas eu penso primeiro em mim. Mas no futuro eu não estou cá. Eu quero ver o futuro. Eu acho que o Castro é bastante poético. No sentido em que ele admite... Há muito tempo que tem medo da morte. E esse medo da morte é uma característica tão humanizante. Que acho que tem poética em si. É uma postura poética. Por isso é que eu te digo... Não, tu ias para cá, tipo... Sempre que não haveria morrer, era eu. Não, mas se não houvesse hipótese. Quer dizer, se estás a ver, vai cair um meteorito, vamos todos cocarei. Ah, está bem. Aí eu gostava de ver, tipo, o desastre em primeira... Estás em Gondomar, vai cair um meteorito. Não, vai, vais me ver. Não, não, vais cair um meteorito no mundo inteiro e tu vais cocarei. Pronto, é isso. Eu gostava de ver. Você está enra, vai partir a meio. Eu não gostava de estar escondida, não me ver. Já que vou morrer e vou, deixa-me ver. Se calhar eu interpretei muito isto de modo literal. Mas imagina, o Pedro vive na Califórnia. O meteorito que... Eu vivo num dos... Desculpa, Pedro, eu vivo num dos sítios que tem eminente ameaça. Tsunamis. 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 E invasões de alienígenas também. Eu às vezes estou na minha cama e começo a sentir, tipo assim, a tremer um bocadinho. Digo assim, será que isto, tipo, é a minha ansiedade? Ou será que agora acabou com o caralho? Ou será que é um sismo? E depois acaba por ir lá, tipo, ao telemóvel e diz, houve um sismo pequeno, não sei o quê, porque está sempre aquela merda que está-se para tremer. Ah, é, há sempre comoção. E depois vais ao Instagram e diz, did you feel the earthquake? Acontece que há também. Só que são tão pequenos que eu não sei se é um sismo, se é uma quebra de atenção. Não, não, mas eu às vezes fico assim, o que é que é isto? Será que é, tipo, a minha cabeça? Estou a viajar? Tipo... Quando há uma piada de si tão má, seja-te ou forte. Ok, faz-se. Nós aqui temos que reconhecer com uma terrível que é. Acontece. Acontece. Vai ter que passar pelo momento com os trajetores. Eu acho que não foi uma piada má. Eu acho que aqui os sismos estão tão fracos, que eu não sei se são sismos, se é uma quebra de atenção. É uma piada tão má. Ok, Milton. Na Califórnia de hoje também é assim. É o caso. Aliás, as casas lá, a primeira coisa que eu cheguei lá é que são casas de quase... É o que eu chamo de casas de papel, não é? Porque aquilo não tem tijolo. Aquilo é... É o que eles chamam de drywall, que deve ser gesso, não é? Tem um berlín. Hã? Não tem um berlín. É por isso que há um bocado, vocês lá nos Estados Unidos, há um bocadinho de vento, deixar alguém deixou a janela aberta, falam dentro de 40 casas. Sim. Há um furacão, por exemplo. Mas há um furacão aqui, há um furacão lá aqui, há um bocado de chuva. Sim. Nestas casas. Não, eu acho que a dimensão de tudo nos Estados Unidos é XXL. Principalmente na Califórnia. E então qualquer coisa vai ter sempre um impacto. E eu lembro que uma vez, tipo, que pararam no aeroporto de Denver e dizia lá, tipo, não sei o que é que dizia, mas tipo, era, ah, shelter para tornados. E eu pensei assim, eu nunca na minha vida fui num aeroporto em que dizia, tipo, abrigo para tornados dentro de uma casa de banho. Percebes? E eu comecei a imaginar como é que seria se houvesse um tornado lá. Não é? Mas depois percebi, porque o caminho que eu fiz de Denver até Santa Bárbara, o avião pariu. E eu disse assim, foi a pior viagem que eu fiz na minha vida. Juro. Era tanta... Mas porque passas as Rockies é normal. Passas um... Está bom, mas eu não estava preparado. Um obstáculo. Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Eu não estava preparado. Não, mas a tragédia é muito... Até em termos naturais, a dimensão dos Estados Unidos e o posicionamento é muito particular, não é? Mas tu já foste à Louisiana. Sim. Viste aquele pântano. Sim. E o clima é de morrer. Não é? É um clima tropical. Tu vais à Califórnia, tens o clima mediterrâneo. Eles ainda lhe chamam mediterrâneo, dependendo da zona. Onde tu estás, acho que sim ainda, não é? Onde eu estou é deserto. Já lhe chamam deserto? Ou seja, é de uma cidade que foi feita em cima de deserto. Certo. Mas tem a vantagem de que podes estar muito caloa durante o dia, mas à noite vai estar muito frio. Pronto. Então vai ser mais ou menos... Dá para já na casa. Dá para... Sim. Mas repara, logo ao lado tens o deserto, depois tens glacear. A Califórnia tem tudo ali. Sim. Na Califórnia, pá, e nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. E os Estados Unidos é enorme. Eu acho que nunca percebi quão grande era os Estados Unidos quando eu fui a Nova York e foram 5 horas de avião. De avião. E eu disse assim, uau. Como vocês iguais de avião de quê? De uma costa à outra. Los Angeles, a Nova York. Ou seja, 5 horas de avião é mais ou menos quê? De Portugal até... Até para a Rússia. Mescó. Mescó. Até Mescó. São 4 horas até Istambul. São 3 horas e meia até Moldávia. Sim. Portanto, até para a Mescó, sensivelmente. E, portanto, é como se eu estivesse um pouco no cu do mundo. Não, mas é engraçado porque... Toda a ideia que nós temos nos Estados Unidos, pelo menos que podemos chegar a nós, é que é um país maravilhoso de estar. Tudo nos Estados Unidos é melhor. E todas as pessoas que eu conheço que foram aos Estados Unidos, estão desses dois que vieram de lá apaixonados. Sobretudo aquele gajo que quer ir para lá quando puder. Eu vim de lá apaixonado. Mas não, o Chico veio ao contrário. Eu vim de lá mais crítico do que já era. Mas continua a te argumentar. Pronto, isso é porque és um hater. O Eça veio de lá apaixonados a querer ir para ela e quando puder. Foda-se. E todas as pessoas que eu conheço que foram aos Estados Unidos, ou que estão... Por acaso, acho que a única pessoa que eu conheço que foi viver para os Estados Unidos mesmo. têm uma ideia dos Estados Unidos muito depreciativa. Ou ficaram desiludidos dos Estados Unidos, ou acharam que os Estados Unidos não é aquilo que nos vendem. Eu estou a irmar-se de uma coisa muito interessante. Os Estados Unidos é publicidade. É melhor a cena de marketing. É verdade. Os Estados Unidos é marketing. Ou seja, a imagem que nós temos dos Estados Unidos é uma imagem que eu acho que na altura percebi-se quando cheguei lá. É uma imagem que é vendida através dos filmes. E tu conheces dos Estados Unidos, grande parte das vezes, é o que se passa em Nova Iorque, numa costa, e o que se passa em Los Angeles na outra. Ou em Miami. Ou em Miami. Tu nunca tens em between. Ou tens o Matthew McConaughey no Texas. Por exemplo. Num rancho. Mas o Texas é uma cena gigantesca. Isso é que é... O Texas... Qual é a cidade... Qual é a capital do Texas? É... Austin. Austin, é isso. Austin. Mas Austin... Ou é d'água. É capital Texas. Mas não é... Sim. Mas Austin pode ser... Mas as capitais lá são completamente diferentes. Tipo, Buffalo é a capital do Estado de Nova Iorque. Uma cidade que a gente nunca ouviu falar. Não é por ser a capital do Estado. Eu acho que é Albany. Eu acho que é Albany. Albany, New York. Eu vou confirmar. Confirmo. De qualquer modo. Não é em Nova Iorque. 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 É que é que é que é a capital política que interessa. Não existe... Aliás, foram criados, colonados nessas zonas exatamente porque o princípio foi... Então, Buffalo é de quê? Buffalo está em Nova Iorque. Vamos fazer um exercício de... Acaba, acaba o teu argumento. Deixa eu só terminar. Imagina, o Texas é um estado gigantesco que em termos de massa populacional, comunidade, como falávamos no episódio anterior, em termos de comunidade, a pessoas que se identificam como texanas é gigantesco da influência cultural que tem o Texas. Sim, sim, sim. Sim, não sei que Texas é. É o Texas, aliás, é o estado maior a nível geográfico, certo? Exatamente, a nível da área. Eu acho que é o maior a nível... O Alasca é capaz de ser maior. Ah, mas o Alasca é só... É só o recheio dos Estados Unidos continentais, sim. Muitos estulares, atenção. E tem uma população que, se não me engano, ronda aos 10 milhões de habitantes, mas posso estar enganado, sabes isto? O quê? A população do estado de Texas... Sim. Mas acho que é maior. 10 milhões? Não deve ser maior que 10 milhões? Mas eu acho que é para a volta de 10 milhões. É assim, há uma coisa... 28 milhões... Não é nada pequeno. Não, e por exemplo, Nova Iorque... 28 milhões. Tem 10 milhões de pessoas a ver em Nova Iorque. Mas há pouco mais pessoas... Poucas mais pessoas a viverem no estado de Nova Iorque, do que em Nova Iorque. Entend-se? Cidade. Pronto, que se estima a 8 milhões. Essa parte é um bocadinho relato. É claro que vai ter potencial de número. Está aqui, olha. 28.74 milhões. Estava eu a dizer aqui. No Texas. É mais. Dois portugueses e meio. Está bem, mas nem meio a Espanha é. Estás a ver? É a nível de pessoas. Sim. Tem uma área muito grande. O maior estado é o Alasca, depois é o Texas e depois é a Califórnia. Pronto. Mas, entendo, isso é a proporção... Claro que a diferença é de se comparar as 26 e 10 é importante, mas em termos de proporção, comparar com outros países não é até a situação... Mas o Texas é muito maior que a Espanha. Sim. Olha que a Espanha é muito... A Espanha é muito grande mesmo. Nós não temos noção, mas a Espanha é mesmo muito grande. E, por exemplo... Mas eu acho que o Texas deve ser maior que a Espanha. Não faço ideia, mas... Ah, eu acho que deve ser maior. Mas podemos... O Texas tinha 600 e tal. Mas há uma grande... 600 mil metros quadrados. Há uma grande perversão do tamanho das coisas próximas do Equador. O Texas está bem mais próximo do Equador do que a Espanha. Ok? A dimensão parece sempre muito maior, quanto mais assim... Tipo, a Grunelândia parece gigante e a Grunelândia... 695. Pouco maior é do que a Nigéria, por exemplo. Por exemplo, os Estados Unidos parecem gigantes no mapa ao qual nós estamos habituados. relativamente à África. Mas os Estados Unidos são muito pequenos relativamente ao continente africano. O continente norte-americano é muito pequeno relativamente ao africano. Isso tem a ver com a projeção que nós utilizamos. Espanha tem 505.990 quilómetros quadrados. O Texas 695. Em termos de proporção não é uma coisa que tu notas no mapa. São sempre mais 100 mil quilómetros quadrados. É mesmo 5 vezes 1,6 e meio de 1,5. Numa escala que vai até... É. Dezenas de milhares. Mas estamos aqui a te falar... Porquê? Estás aqui a discutir o território. Estamos... É as noções que nós temos dos espaços. Mas são importantes. Para que é que é importante as noções? Porque é que os Estados Unidos estão... Mas sabemos o tamanho daquele condição que é um país. Não, porque o Pedro disse... O que tu pensas... Pensas numa costa, pensas noutra... E falámos do Texas imediatamente. Mas isso também é um enviesamento que nós temos. Porque o Texas não é o Minnesota, certamente. Não é o Wyoming, que tem tipo meio milhão de habitantes de uma área gigantesca. Não é Utah. Não é Oklahoma. Não é Tennessee. E tu, dos Estados em que estiveste, qual foi aquele que te pareceu mais oposto da Califórnia onde tu vives? E ainda por cima tu vives numa zona liberal, de um Estado muito liberal. Sim. Liberal. Liberal. Mas supostamente mais progressista dos Estados Unidos. A Califórnia, eu acho que a Califórnia, ou seja, o litoral, o que está... Ou seja, que dá para o Oceano Pacífico, ou seja, é muito mais aberto que, por exemplo, o interior. E com o que dá para o Atlântico? Para o Pacífico. Sim, mas eu estou a falar de uma costa. Eu estou a falar... Ele está a falar do litoral pacífico. Eu estou a falar do litoral... O litoral pacífico, sim. O litoral pacífico, geralmente, é muito mais progressista e democrata. Agora, é assim, se me perguntares... Porque lá está também, às vezes, nos Estados Unidos é quase sempre tudo binário, não é? Quase republicanos, democratas. Quer dizer, eu não acho que os democratas sejam de esquerda. No que nós consideramos esquerda em Portugal, não é? Só o Bernie. Só o Bernie, não é? Bem, fala-me disso, que eu nunca percebi muito bem essa... Por exemplo, os republicanos e os democratas. Ou seja, é como se houvesse uma direita e uma esquerda, certo? Sim, eles gostam de poder dessa maneira, mas... Indo pelo que o que eu gostam de meter, que é que podemos chegar a nós, não é? Tens os vermelhos, que é a esquerda, que são os democratas. Tens os azuis, que são os republicanos, que é a direita, certo? Mas tu, dentro dos democratas, tens pessoas muito de direita, em relação a Portugal, e tens pessoas também de aula à esquerda. Ou seja, dentro do próprio governo, digamos assim, tens alas muito diferentes, certo? Sim. Porque, no fundo, eu acho que quem é mais à esquerda vai acabar sempre por ficar abrangido pelo democrata. Porque o democrata é sempre no espectro que está mais à esquerda. Agora, por exemplo, eu o que vejo do Partido Democrata, o Partido Democrata, para mim, é centro. Tens nenhuma esquerda lá a vincar. Agora, às vezes, pode ser mais centro-direita, mais centro-esquerda, depende um pouco. E, claro, e por isso é considerado progressista, quando comparado ao republicano. Um Partido Democrata em Portugal... É tipo um PSDL? Sei lá, seria... Quer dizer... PS? Ou seja, eu posso dizer aquilo que não é. É, eu acho que um Partido Democrata em Portugal nunca poderia ser, por exemplo, um bloco de esquerda. Ou nunca poderia ser, por exemplo, um Partido Comunista Impensável. Pois, porque os Estados Unidos têm um anticomunismo, não é? Têm esta coisa, um anticomunismo enorme. Mas lá está, ou seja, eu quando cheguei à Califórnia, toda a gente, quando eu ia para lá, toda a gente dizia, oh meu Deus, vais para o Estado mais liberal, não sei o quê. E eu cheguei lá e fiquei assim, mas isto não é muito diferente de Portugal. Pois, porque depois há a comparação. Não é? É o mais liberal, quando a comparação... Tu preferias viver, tu, sabe, tu preferias viver numa... Sabe, tu estás a viver nos Estados Unidos, não é? Que é um país extremamente capitalista. Mesmo que sejam agora os democratas a mandar naquilo, é um país extremamente capitalista. É o país mais capitalista do mundo, certo? Sim, vamos pôr nessa ática. É desportiva. Sim. Top 3? Está bem, oh Castro, não importa. Pronto. Dentro daquilo que eu, assim... Camarões dos holandeses. Tu, como uma pessoa de esquerda, queres, és do bloco, és do bloco de esquerda, certo? Sou, sim. Mas tu, como uma pessoa de esquerda, tu, a vez assim, há algumas diferenças muito grandes no que toca ao teu modo de vida, tipo, diário? Claro, sim. E preferias estar num país capitalista, extremamente capitalista, ou num país extremamente comunista? Foca isto logo nos extremos. Extremos logo. Então, estamos a fogar aos todos. Opá, nesses extremos, eu sei lá como é que eu posso responder a isso. Eu, é assim, uma coisa... Responder à primeira parte da pergunta... Mas, ah, nunca viveste num país extremamente comunista? Não, nunca vivi. Só daí é a vez que... Depois também depende do que é que entendes por comunismo, e depois também depende do que é que tu chamas de país comunista, não é? Claro. Porque muitas vezes, e eu também aprendi a chamar país comunista a uma coisa que não era comunista, não é? Ah, nunca foi experimentado na teoria. Mas... Na prática? Na prática. Sim, desculpa. A teoria é boa, não é? Mas o que acontece é que eu sei que o meu estilo, ou seja, a minha maneira de viver em Portugal não é a mesma maneira de viver nos Estados Unidos. Estou lá, estás, meu nome, Jeff Bezos. Jeffrey Bezos. Amazon Prime. É assim, os Estados Unidos, é o que eu estava a dizer, é um país de marketing, de publicidade, é um país em que tens tudo à porta da tua casa. Desde a refeição que és do teu restaurante preferido, até o teu telemóvel, até Amazon, não é? E claro, e é assim, isso são coisas que tu podes tentar fugir. Por exemplo, eu lembro-me que a minha colega de casa, no início, ela não andava de Uber. Não andava de Uber? Não andava, recusava-se a andar de Uber. Andava de Bugatti. E ela andava de Lyft, que era a outra alternativa. Está a pensar que eu não andava bem à pé. Mas andava de Lyft. Na altura não andava de Uber por causa da... É tipo chauffeur privé? Sim. Não, 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 a Lyft é... É exatamente igual ao Uber. É Bolt, é Bolt. É Bolt, é Bolt. É Lyft, Uber. É Uber, foi a doce. Pronto. E ela não andava porque, pronto, tinha os dois motivos políticos. Ela também era espanhola, era assim também do Podemos e não sei o quê e tal. Uber é uma multinational corporation. E a Uber não é Uber. Ou seja, eu já com três anos em cima dos Estados Unidos, disse-lhe assim, podes querer fugir ao Uber, mas isso não vai, ou seja, isso não vai durar mais de um ano. É tipo, podes fugir, mas não podes esconder. O que aconteceu agora? Agora, ela usa o Uber, porquê? Porque é assim... É mais barato? Não é mais barato, é que não tem... Ou seja, ela na altura não usava por causa da promiscuidade entre o Uber e o Trump e não sei o quê. Entendo, o political statement. Mas o que acontece é que no final do dia, sobretudo com a pandemia, o Lyft deixou de ter bastantes condutores e o Uber continuou. E então, de uma maneira ou de outra, vai-se cometer uma incoerência ali, não é? Claro, mas é isso que eu não percebo. Nós, que somos o peixe miudinho, que é o povo, não é? Não, quer dizer, um CEO de uma empresa qualquer lembra-se de dizer uma merda completamente estúpida e nós é que nos fodemos. Será que eu estou a dizer? É tipo, nós então vou deixar de usar isto e vou passar a usar o outro e isto é o mais barato e eu vou passar. Eu que sou pobre vou passar a gastar mais. Mas tu não te fodes necessariamente, porque repara, mas aquilo que a teoria neoclássica da economia apanham muito bem é que tu não pensas sempre como homo-económicos, super racional no sentido de maximizar a tua poupança, o lucro, o que for, mas tu pensas como consumidor. E pensas para o teu bem, não é? Se o serviço é mais fiável, se o tempo de deslocação no caso de transporte é igual ou mais curto eventualmente, se o preço é mais baixo, tu individualmente, alguns alegariam sobre o jogo do capitalismo, vais tomar essa decisão. Mas é isso que eu estou a dizer, bro, é isso que eu estou a dizer. Então quer dizer, nós, eu que trabalho, que me foda trabalhar, ganho pouco, estás a ver, agora, e estou a utilizar, vamos ver-me por aí, há duas aplicações em Portugal a nível de viagens que são as mais, que é a Uber e a Bolt. Agora imagina, a Bolt tem melhores descontos que a Uber, sempre. Eu gasto muito menos na Bolt. Agora, o CEO da Bolt, lembrava-se de fazer uma procurada qualquer que me aconteceu comigo há milhões? Sim. E eu agora, pronto, agora vou deixar, vou passar a pagar mais 2€ por viagem, porque é que eu vou estar a dizer aquilo. Olha, não vais, por um lado não vais, e por outro lado, isso é terceiríssimo. Exato. Isso, lá está, o que eu estava a dizer é o political statement. Mas até que ponto é que o political statement vai... É assim, lá está, lá está, tu podes fazer esse political statement e dizer, eu não quero andar de Uber, eu vou usar o Lyft. Se tivés a possibilidade de fazer esse political statement. Se tivés a possibilidade, mas também, quando deixas de abrir Lyft e estás com pressa, e precisas de estar num sítio horas, e eu não quero saber se é Uber ou se é Lyft, ou, eu não vou a pé, porque nos Estados Unidos andar a pé não existe. Se tiveres o poder de escolha, escolhe, se não tiveres, força. Se não tiveres, não tenho, se essa é a única alternativa que tu tens, se à porta da tua casa só está aquele Uber... Apanham. E eu acho que todos nós cometemos incoerências, e os Estados Unidos é um país ótimo para tu teres as tuas próprias incoerências. Tu reconheces a tua hipocrisia, tu vês a tua hipocrisia à tua frente, é isso, não é? Queres bem? Eu vejo, ou seja, eu muitas vezes consigo, ou seja, e desde que fui para os Estados Unidos... Não abalhas! Fui capaz de, ou seja, fui capaz de perceber e entender que há certas coisas no modo... Sim, há certas coisas no modo de vida dos Estados Unidos que eu nunca vou conseguir fugir. Por exemplo, o problema, eu ainda, eu costumo dizer aos meus amigos aqui, por exemplo, que eu tenho Amazon Prime. Certo. E as pessoas dizem, tens Amazon Prime? Oh meu Deus, Amazon, Jeff Beds, os não sei o que, as más condições de trabalhadores. Entendo perfeitamente. Agora, 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 vamos ver uma coisa. A Califórnia em si não é, ou seja, e onde eu estou, por exemplo, Los Angeles não é uma cidade que seja walkable. Ou seja, que tu possas andar de um sítio para outro, não sei se que tenhas um supermercado embaixo da tua casa. Porquê que eu vou estar a carregar 10 litros de água num autocarro, como eu fazia no início, que parecia literalmente as velhinhas de 900 anos. Como hoje... Convida uma... Oh, menino da licença, quero passar. Era eu, no início. Quando a Amazon me pode trazer à porta de casa no dia seguinte. Sabe o que é que eu sempre achei nisso? Mais barato. Sabe o que é que eu sempre achei nisso que é? Ok, vamos todos deixar de comprar... Imagina isto. Existe uma consciência coletiva, ou seja, a tua moralidade sobrepõe-se ao teu bem-estar pessoal. Então vamos deixar todos de comprar o Jeff Bezos. E a Amazon? Vamos ainda só... E a Amazon me falia. Vai entrar outro Amazon. Estás a ver? Ou seja, vamos estar neste sempre loop constante, que vai entrar sempre uma empresa. Mas não há em sempre alguém que assume. Repara como nós estamos a colocar as questões e é... E são ambas as perspectivas relevantes, mas estamos a colocar ao Jeff Bezos, à pessoa... Jeffrey Bezos, que tu não queres falar. Jeffrey. Mas ele não se importa, porque não é tu e não tem o servilismo. O Jeff Bezos, estás a ver? E não a colocar as práticas da empresa. Obviamente que o Jeff Bezos tem muito poder e muita influência nisso, mas nós procuramos, como nós fomos ir de casa ver vilões, tipo, este gajo é vilão nesta história. Pronto, este gajo é vilão nesta história. E... E ele é um bocadinho parecido com o vilão do supernome. Ele destrata, ele nota-se praticamente que ele está-se a cagar com as pessoas também com ele. Eu concordo que o Jeff Bezos seja um vilão. Mas a questão é... O Jeff Bezos trouxe nesta acessão de personalizar a questão. O Jeff Bezos pode ser colocado dessa forma? Pode. A decisão é dele, individual? Não. O Jeff Bezos trouxe uma grande vantagem na comodidade das pessoas. Trouxe. Trouxe. Para aquele contexto em particular. Que não é walkable. Em que as pessoas gostam de não fazer nada para adquirir os bairros. Sim, e não fazer nada. Estar a fazer outra coisa... Não, não, mas repara. Ou seja, eu pessoalmente não tenho condições neste momento, por exemplo, de ter um carro lá. Eu não me posso eslocar. E eu só me posso eslocar de autocarro. Autocarro na América é tipo... Impensável. Oh Pedro. Sim. Impensável. Como é que eu vou? Ou seja, vou de Uber ao supermercado. Vai estar uma balura. Para trazer duas garrafões de água quando eles... Percebes? Eles vêm mais baratos. E é isso? São incongruências que tu tens contigo mesmo. Que eu estou em paz com isso. Mas que também tenho espírito de autocrítica e dizer... Mas tens que estar. Porque uma sociedade em que não exista... Porque é difícil viver numa sociedade... És tu que tens que me... Tu nem te cabe a ti essa responsabilidade. Mas há pessoas que dizem... No caso... Percebes o que estou a dizer? Não, não. Eu estou a dizer isto porquê? Porque eu às vezes digo aqui a alguns amigos meus... E eles dizem assim... Oh meu Deus, Amazon, não sei o quê. Podias perfeitamente... E disse... Não, é que eu aqui não é de cheiro e tenho uma cafetaria... Pois, não estou a ver do mini preço. Percebes? Eu não me deixo aqui e tenho um mini preço ali ou um Lidl ali. Ou seja, eu literalmente tenho que andar quilômetros. É um país completamente diferente. Eu tenho aqui o continente, o Mercadona e ali à frente tenho um mini preço. Mas não precisas ir para as compras licenciais. Estás a ver? Isto, o equipamento que nós compramos... Ah, em mercérias locais. Que nós aqui temos às contas. Veio da Amazon ou dos serviços que hoje em dia são possíveis graças à inovação que a Amazon fez. Que a Amazon fez. Que eu critiquei. Correto? Porque eu sou contra... Está bem, mas imagina... As luzes que aqui temos, se tu terias que perder 4 ou 5 horas de pesquisa, mais potencialmente fazer uma encomenda de estrangeiro, mais esperar 3 semanas, mais pagar, imagina, 150% do que pagaste, paraste ter. O que aconteceu foi que tu não tiveste nenhum destes problemas e recebeste o produto mais rápido, mais barato. E o Superboc, durante a pandemia, despediu umas dezenas de funcionários. Opa, mas assim, comparar a Superboc com a Amazon é diferente. Mas o que estou a dizer é que nós fomos apontar a todas as marcas, incoerências e até falha de caráter, isso não fomos... Mas existe em qualquer ação humana. A Superboc, que era a Uniceiro, hoje em dia é a Superboc Group, foca-se na bebida, na produção e distribuição de bebidas. Algumas alcoólicas, outras não. A Amazon é problemática no sentido em que perpassa vários ramos da atividade. Sim, sim. É por isso que é dominante. E tem condições de trabalho que não são ideais e eu tenho a perfeita noção disso. Mas, por exemplo, há maneiras em que eu acabo por às vezes poder compensar isso, que é, por exemplo, eu tenho lá uma... perdo de casa há uns 10 minutos, uma coisa que se chama co-op, que é uma coisa que é financiada pelas pessoas que fazem parte da comunidade. É tipo um mercado local. Por exemplo, ok, às vezes vou lá e compro tipo comida de lá e tal, de uma maneira de fazer o suporte local business, não é? Mas lá está... São tipo farmers markets? São formas que às vezes tenho de deixar a minha consciência tranquila. Mas isso é importante, mas isso é importante, isto não deixa ser importante. Só que eu acho que é uma maneira que eu tenho, estás a perceber, de poder, ou seja, ok, só que assim, há coisas que tu não vais poder fugir, ou seja, eu não vou poder fugir, ou nunca vou poder parar, ou seja, eu em algum momento vou apanhar um Uber, percebes? Eu em algum momento vou mandar alguma coisa da Amazon, porque precisamente onde eu estou eu não vou ter a loja. Mas mesmo é só em algum momento, obviamente. É quase todos, mas opá, olha, é assim, eu sou muito influenciável. Mas isso não é assim. Não, 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 eu sou manipulável. Vai lá, vai lá, vai lá, net e mete. Se aconselhas mandar vir à Amazon uma camisola, vai dizer Fox FBs. Se conseguires, é fantástico. Mas é sim, mas também há uma coisa, também depois tens outras coisas como a Etsy e o Redbubble, que também, mas aí depois também já se fala de, tipo, dinheiros que vão mais para os sites, não sei o que, não sei o que. Não conheço o Etsy e o Redbubble. São sites em que tecnicamente tu estás a apoiar artistas locais, e tem coisas muito fixas, na verdade, mas depois a margem de lucro que os artistas locais vão ter é muito tipo Spotify. Tipo Spotify também. Ah, ok, ok. Ah, já sei, eu sei o que é. Mas o que eu quero dizer é que os Estados Unidos é um país perfeito para teres incongruências, até mesmo com aquilo que politicamente tu defendes, não é? Ah, bem, porque não tens propriamente uma alternativa. Porque não há alternativa. Com o capitalismo. O problema dos Estados Unidos, na minha opinião, a nível do capitalismo é haver uma diferença tão grande e as pessoas, e eu vou falar que os americanos, é pelos americanos, é América, América, somos nós, é o nosso povo, e estarem-se a cagar para eles. Por exemplo, eu não vi o Chico e o Eça, e tu se calhar também já viste, que eles disseram que há lá uma rua que tem 50 mil sem abrigos. Quem é Skid Row? Sim, não é uma rua, é um bairro, sim. Então, percebes, isso para mim é impensável num país, em qualquer país que realmente se preocupa, lá está, com o Estado Social, com aquela coisa que se fala lá. Tipo, é impensável para mim, como é que tu podes permitir, como é que tu cá no Porto podes permitir que existem 25 abrigos para mim já? Mas, por exemplo, o Francisco Abucá, o Francisco Abucá estava a dizer que achava, ou achava ou há gente que defende que não há Estado Social, certo? Por exemplo, eu vindo dos Estados Unidos, eu acho que há um Estado Social. Porquê? Porque há um Sistema Nacional de Saúde. Nos Estados Unidos? Não, não, não. É Portugal, não é Portugal. Se tu tens um problema, tu vais ao hospital, pagas uma taxa moderadora, às vezes nem pagas, dependendo dos teus rendimentos. Se tiveres um problema em que não consegues comer, tens apoios sociais que te permitam dar isso, percebes? E eu acho que quando tu vens dos Estados Unidos e vês que chamam aos Estados Unidos uma potência, e quando tu vês as pessoas na rua, literalmente, a terem psicoses, porque eu quando cheguei lá foi o que mais me chocou, foi pessoas a ter psicoses no meio da rua, a ter ataques psicóticos, ou seja, e pessoas a... Estas pessoas que não estão no Twitter, estas pessoas que estão a passar por episódios reais, doença mental, crises agudas... Eu estava a fazer uma comparação. Sim, 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 não, 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 mas é importante... Eu sei que é mais sério. Porque tu sabes que nós já te falámos disso, mas caraca, quem nos está a ouvir, não. As pessoas estão a passar por crises agudas de perturbações mentais, e a sociedade à volta está empávida e serena ao passar por eles, e na maneira como procuro entregar as pessoas. Lá está, lá está. Essa para mim é a diferença entre um país protestante e católico. Ok. E eu não estou a defender... Porque eu não... Olha a minha beia já. E eu não sou... Eu, pronto, eu sei... Sim, que o homem está muito bom também. Eu, embora tenha um... Como é que se diz? Um catholic background. Sim. Eu não sou... Ou seja, cresci culturalmente como católico, mas atualmente não sou religioso. Mas eu acho essa grande diferença. Porque se tu reparares, uma pessoa vai na rua, vê literalmente sem abrigos, ataques psicóticos, porque era uma coisa... A mim era um trigger. E eu via aquilo e ficava assim, meu Deus, esta pessoa vai se matar. Percebes que ela já nem tem percepção da realidade. E eu sinto que tenho que ajudar. Mas tu vias uma pessoa a passar e passava como estava a dizer, em pá e serena, percebes como se não fosse nada, como se já estivesse habituada. E enquanto, por exemplo, aqui... E habituaste-te já? Eu não. Ou seja, eu tenho empatia social. E eu acho que tu podes ter um ataque... Não há cinco abrigos lá. Ai, ai, ai. Precisamente por ser uma zona que colima... Mas colima o Hunger Games, não é? Para entreter os ricos. Depois de ter os doutorantes. Na Lada no Prime. Mas o que acontece é... À porta de casa. É exatamente isso. Ou seja, tu depois começas a ver que a pessoa não tem percepção do que está a acontecer. E lá está. Eu, por exemplo, se eu se calhar chego lá e digo assim, ei, está tudo bem, preciso ajudar... Se calhar o que a gente faz. Ou até vezes um sem-abrigo e às vezes dás uma moeda e não sei o quê. Que lá isso não acontece. Percebes? As pessoas estão... É uma empatia... Tu podes estar a ter um ataque no meio da rua. Que eu... As hipóteses de ter... Aqui se calhar vai tudo, não é? Se calhar às vezes também um pouco porgoce. Para ver o que é que está a acontecer. Mas tem gente que vai chamar... Então eu vou dizer uma coisa. Eu há 10 anos atrás, sei de trabalho onde eu estava. Antigamente a trabalhar. Estava num Uber. E era no Natal. É época de Natal. Já falei aqui. Nunca mais me esqueci. À beira do Marcolino. Marcolino? À beira da FNAC. À frente da FNAC. Sim, acho que é Marcolino. Estava uma pessoa deitada... Um senhor deitado no chão. Eu para mim acho que ele estava morto. Sou-te sincero. Ele estava assim deitado no chão. No passeio. Se não passei a abrir o semáforo. Ele estava no Uber parado. No vermelho. E toda a gente passava por cima. Tipo passava assim. Eu não vou levantar-me porque não posso. Mas sempre passava por cima. Está a saber? E ele deitava no chão e o pessoal passava por cima. Ninguém. Eu estive ali à vontade. Pai, dois minutos no semáforo. A ver... Ou seja, enquanto eu consegui vê-lo. Foi para dois minutos. E ninguém foi lá. Está tudo bem. Está bom se a cagar. Aquilo que eu acho é... Nos Estados Unidos é isso a multiplicar por um milhão. Estás a ver? Mas cá em Portugal... Vou-te sincero. Cá em Portugal estamos-nos a cagar para sem abrigos. Estamos-nos a cagar para sem abrigos. Eu vejo... Deixa-me só dizer isto. Eu vejo... Eu saio... Eu vou ao Porto agora de noite. Vou à Praça de Dom João que costumam estar muitos deitados num canto. Vou aos pau-beiros que costumam estar muitos deitados num canto. Morreu nos pau... Eu trabalhava nos pau-beiros e morreu lá um sem abrigo só passado um dia que descobriu que ele estava morto. E estava um dia já lá morto. Estás a ver? As pessoas estão-nos a cagar, bro. Tu podes passar e dar uma moedinha ao sem abrigo para pedir. Se tu vês um gajo a dormir no chão... Mano, eu estou-se sincero. Nós todos... Ninguém vai... Ai... É sem abrigo, bro. Olha... É como se fosse uma pessoa menor em relação a nós, estás a ver? É um sem abrigo. E que é em Portugal acontece exatamente isso. Agora, é em menor escala porque são menos, felizmente. Exatamente. Mas não acho que há sem abrigos muito grandes. Eu concordo com o que estás a dizer. Não é uma diferença grande, mas é uma diferença de escala. Sim, de escala, bro, mas não é uma diferença grande. Repara. Eu estou-se sincero. Não, não, não. É uma diferença de escala porque é assim... Sim, é verdade. Claro que há sem abrigos em todo o lado, não é? Mas eu acho que, por exemplo, tu aqui ainda vais tendo uma estrutura e, ou seja, eu não vou dizer se ela funciona... Ou seja, eu não sei se ela funciona bem ou mal, mas vai funcionando. Percebes? E vai havendo uma tentativa de reinserção social. E o que eu acho é que nos Estados Unidos, por exemplo, eu às vezes passo em ruas em que tens pessoas a viver dentro de carros. E o carro é o último teto que elas têm porque já foram penhoradas até... Mas há muita gente a viver em Silicon Valley, San José, Paulo Alto, que ganham muito dinheiro, mas mesmo assim não têm ou não consideram que tenham dinheiro para comprar ou para alugar uma casa. Portanto, escolhem viver, até pode ser um Tesla, até pode ser uma caravana de luxo. Não, há pessoas que escolhem viver num carro. Porque aquilo é mais barato. E infelizmente, por exemplo, onde eu estou, ou seja, onde eu estou na universidade, tens alunos, portanto, aquela Santa Bárbara ou o campus fica literalmente naquilo que tu dizes praia. Santa Bárbara inacreditável. E então o que acontece? É onde as Kim Kardashian vão fazer os eventos delas. E é onde está o Príncipe Harry. E a... Chiqueza. Fugido da coroa britânica. Rael Ivor. E o que acontece... Minha ter a liberdade para quem tem dinheiro. E o que acontece é que aquilo está na beira da praia, tens alguns parques de estacionamento lá. E eu posso dizer que há estudantes de doutoramento, como eu, que vivem nos carros porque não têm... Mas é que não têm condições para poder pagar uma casa lá por causa da crise atual que há de habitação, não é? Sim, mas isso aí... Mas isso aí eu como... Agora, imagina que tu não tinhas... Ih, atenção, porque nós não estamos muito longe disso. Não, 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 não. Não estamos longe ainda. Nós estamos a entrar... Não, não estamos muito longe, porque eu vejo a inflação neste momento. Ou seja, pode não ser na escala dos Estados Unidos, mas a inflação neste momento... Ou seja, uma pessoa queira viver sozinha não consegue, a não ser que faça mais de 1.200 euros aqui. Não, não. Eu como que 1.200... 1.200 tu não podes viver no Porto, por exemplo. Ou o Chico. O Chico é do Porto, o Chico vivia sozinho, o Chico... O Chico. Nasceu em Sudfeita. Tinha... O que foi? Não, nasceu em Sudfeita, mas é uma tecnicalidade. Não, não é isso. O Chico não é isso. Nasceu em Sudfeita. O Chico queria sair de casa da mãe, do pai da mãe. E o Chico queria viver sozinho, porque uma pessoa está livre de poder viver sozinho. Claro. E o Chico, para viver sozinho, onde nasceu, naquela zona onde nasceu, deixa a bom pai. Ah, sim, sim. Entende o que eu estou a dizer? Sim. E é isso que aí está errado. Porque o Chico não tem que viver para o Gundo Mar, não tem que viver para a maia. Mas isso também faz parte da gente... Tem a ofensa quem vive na maia. Isso faz parte da gente, da gentrificação, que não acontece só no Porto, mas também acontece lá. Mas isso é errado, bro. Claro que é errado. Agora, é isso que eu estou a dizer. Eu acho que Portugal não está assim tão longe nos Estados Unidos. Há uma escala muito diferente, mas... Há várias coisas que estão... Eu não vejo assim... Isto tem a ver com aquilo... Começava a falar para aí há duas horas atrás. Isto tem a ver com a tua perceção daquilo que é o percurso social. Sim, mas mete Portugal do tamanho dos Estados Unidos. Portugal não precisa de estar à frente ou atrás dos Estados Unidos. Portugal está, mediante os condicionamentos, que incluem aquilo que é a história de Portugal. E desde que existe globalização e meios de comunicação mundial, está no seu percurso. Nós estamos a preocupar-nos com as dinâmicas que são mais portuguesas. Ou seja, Portugal tem os defeitos que tem, e isso é uma coisa. Mas eu, por exemplo, eu desde que fui para os Estados Unidos, ninguém diz mal do sistema nacional de saúde à minha frente. Porque depois dos... E os foda-os a todos. Porque depois dos dois mil dólares que eu paguei de copagamento, copagamento, e eu friso copagamento... Tens o financiamento... Do seguro, que é 80%. Portanto, faz as coisas. Eles pagaram 80%. E tu aí, assim, pagaste naquilo... Eles pagaram 8 mil dólares. Portanto, eles pagaram 8 mil dólares. 8 mil dólares. Que eu fiz por uma endoscopia, que foi só meter o tubo, para ver que eu não tinha nada, e sacá-lo. E não tinhas nada. E dar-me uma dose, dar uma dose assim de droga. Se estivesse um câncer aí, já ficavas ao pará. Lá está. Lá está. Mas eu, às vezes, digo na brincadeira, se tiver um problema mais sério, como, por exemplo, eu tenho amigos meus que, para arrancar dentes, preferem ir até ao México, pagar uma viagem até ao México, ou até ir ao país, onde são, para tratar do que lá. E meter-se com a pessoa na rua. E como assim? Então... Estamos a falar de cuidados de saúde, Castro. E então? Então, vou dizer como é que falavas com o meu avô, como é que era o cuidados de saúde, era beber-me um copo de bagaço. Com o teu avô. Com o meu avô, que também uma vez me prendeu uma linha ao dente, e puxou a porta. Mas isso era dentro do leite. Isso fazia essa merda, para tirar o dente do leite. Eu nunca fizeste isso. O meu pai fez-me essa merda. E eu não. O meu avô também. Nunca fizeste isso. De meter o fio no dente, e puxar a porta, para ser dentro do leite. Eu vou fazer uma aqui. A experiência mais próxima que eu tive, foi quando a minha irmã me espetou. Ora, agora toda a gente gosta de Drive to Survive e de Fórmula 1, não é? Eu hoje em dia não aprecio, mas quando era miúdo, tinha bonequinhos do McDonald's, que eram carros de Fórmula 1. Eu estava assim examinado, no carro, dentro do carro examinar o carro, de Fórmula 1, e a minha irmã chateou-se comigo e deu-me uma chapada. E essa chapada, nu, na minha mão, nu, carro de metal, partiu-me o dente. Ok. Não, mas para arrancar o dente do leite? Nunca está arrancado. Para arrancar o dente do leite, era à mão. É eu. O meu pai fez-me essa merda com a porta. Não, mas repara, porque o dente do leite é uma coisa que tu tens que arrancar a seu tempo. Tens que tirar a porta. É, não, o meu pai era assim, olha, e no choro, e carinho alegre, senão levas no... Sabes o que é isso? Quando te doía, mano. Espera aí, espera aí. Carinho alegre. Isso é ganância. Ganância o quê? Claro. É quereres ter o dinheiro da fada mais cedo. Não, é nada, bro. É por isso que arrancas o dente com a porta, bro. Foi o número de doía aos dente. Ora, porque se fosse mesmo para arrancar assim, era pegá-lo a se tracar. Do meu pai? Não era a porta. O meu pai fez com a porta várias vezes. Depois era o camão, mas fez com a porta. Amarrava o dente do leite e puxava a porta. E puxava a porta, foi como fizeram também. Mas a gente é do povo. E atenção, e aí ti que piasses. Ah, isso, isso. Churavas que comias em cima. Comias é que saíste mais tóxico. Exato. Não, que é porque arrancávamos de onde... Não, mas por rastro. Estou forte aí. Pá, eu tinha aqui uma pergunta a fazer ao Pedro, mas com isto dos dentes de leite, não. Esqueci-me completamente. Não, eu estava a dizer que às vezes há pessoas que preferem, percebes, pagar um bilhete de avião e até ir ao país onde estão, ou de onde são, ou até ir a outro país, como ao México, para fazer este tipo de intervenções. Já sei o que é que ia te dizer, e concordo. Já sei o que é que ia te dizer que é. Na minha opinião, porque é que Portugal é o país que é? Porque é que somos um povo manso, que somos, e um povo teoricamente seguro, e que a nível social estamos anos de luz frente à maior parte dos países. Porque há muito tempo que metemos problemas em Portugal. Tipo, sim, há muito tempo que Portugal não é um país, não é um país que não é invadido, não invada, está seguro há muitos anos. Não há conflito em Portugal. O conflito maior português que tivemos foi a última, foi a ditadura, e tu pegas na nossa ditadura, e pegas no que está a acontecer com a maior parte dos países do mundo, e é tipo, é, foi uma ditadura, mas não aconteceu. Passou, ninguém morreu, terão-nos a alasar. Essa é a habilidade portuguesa. Sim, mas tipo, Portugal é um país seguro, é um país que há muitos, há muitos anos para cá, que não tem problemas, desde fora para dentro ou de dentro para fora. obviamente veste a guerra colonial, apoiado veste a guerra colonial, mas dentro do continente não aconteceu nada especial, ou seja, é um país que teve tempo para essas coisas. Mas eu acho que Portugal, se fosse maior um bocado, se fosse maior, não ia mostrar... Bah, daqui até Itália. Não, sim, não, mas tu achas que Portugal é um país muito, é diferente... Portugal é pequeníssimo. É muito mais fácil controlar 10 milhões de macacos do que estás a controlar um país de milhões e milhões de pessoas. Mas Portugal tem uma... Pera, não sei se queres dizer alguma coisa, ou tem uma mente a isto. Não, nada a questão. É só por isso, é porque eu vejo, porque nós a falarmos, por exemplo, tu a falaste, mas eu não estou a dizer que és tu, mas eu vejo nós, pessoas a dizer, nós portugueses, ah, eu vou lá fora, e é só assim abrir, não estou a dizer que é o teu caso, atenção, porque eu concordo, eu se calhar tenho a cena que tu de facto tens essa simpatia pelas pessoas, até te dou isso, apesar que eu não conheço muito bem, mas eu até reconheço e senti, mas a maior parte das pessoas, eu só conheci uma pessoa na minha vida, uma pessoa na minha vida que eu vi de facto foi um ato altruísta que teve com o sem-abrigo. Estás a ver? Não, uma sim, atenção, dar comida, isso ok, mas teve mesmo preocupação e fui falar e perguntou e essas merdas todas. A maior parte das pessoas, eu que falo por mim, eu passo por sem-abrigos, não me fadam a paciência, estás a ver? Não quero, não venham, eu quero andar. Estás a ver? Eu saio do meu trabalho, casa, casa, trabalho. Se fosse um sem-abrigo, se fosse em 20, se fosse em 30, se fosse em 40 e eu não era a pessoa certa para falar porque eu não quero saber. No sentido é que eu tenho empatia pelas pessoas, eu vejo se as pessoas pedem com dificuldades, se estiverem mal, eu até vou perguntar se passasse alguma coisa, mas tipo, se eu vir uma pessoa no chão cheia de cartões a tapar-se com o frio, mano, eu não me vou falar de dizer nada, estás a ver? E se for uma pessoa completamente nua, como eu já vi, mano, não sei, completamente nua, com sangue e completamente a ter um ataque psicótico no meio da rua. E lá está, porque nunca vi isso, estás a ver, é uma situação in extremis. É um choque. Eu ia falar, mas agora, se eu ouvisse a falar, porque se tu estivesse na Califórnia onde o Pedro está e toda a gente à tua volta se estivesse a cagar. Não, mas se eu ouvisse cá em Portugal, estou a falar na minha realidade. Eu ia lá, agora, se eu ouvisse a pessoa eu não estou a comparar uma situação em Portugal, ou seja, com os Estados Unidos, o que eu estou a dizer é que eu já tendo em contacto, eu já tendo contacto em Portugal bastante tempo com a realidade social mesmo assim, tu pensas, ah, vais para outro país, vai ser igual. Não, não vai ser igual. Porque é assim, tu aqui, bem ou mal, vais tendo uma estrutura. E agora, claro, a gente pode debater se a estrutura é suficiente ou não para chegar às pessoas, não é? Neste caso, ao problema em questão. Mas é que lá não há estrutura. Percebes? Então, basicamente, se estás endividado, vais para a rua, vives num carro, eventualmente vendes o carro e depois acabas por ter alguma doença mental, ou seja, estás completamente fodido. Mas aqui também não é muito diferente. Era um nível mais pequeno, mas não é muito diferente. Mano, usei, usei, não vou dizer usei, mas o sem-abrigo que trabalhava à frente da minha loja, estavam 40 graus e ele estava a se ferir de roupa, sabes porquê? Porque o sítio onde ele podia ficar, que a Câmara do Porto, eu não sei que sítio é que é, mas que designava que ele podia dormir, passar as noites, ele era roubado sempre. Ou seja, estavam 40 graus cá fora, 40 graus, atenção, é tempo que tu podes mudar. E o gajo estava com casacos e de roupa, ou seja, a roupa toda que ele tinha, ele vestia, para não ser roubado. Estamos numa dureira para abrir a tua casa, nos semáforos, estão pessoas a pedir dinheiro na rua, mas ninguém olha para eles. Está a obedecer, bro, se eu vou dizer isto, não estou a dizer que és tu, mas está a obedecer, assim a olhar para a frente, tu nem olhas para a pessoa, para quê? Para a pessoa nos chatear. Bro, por isso estamos a dizer, ah, preocupámos-nos tanto com as pessoas. Mano, não preocupámos, não é diferente, é igual, é uma escala mais pequena, mas não é diferente. Mas a questão da escala, o que estás a dizer, está tudo certo, e é que o Pedro está a dizer há muito tempo, que é a questão da incongruência, mas a escala é completamente distinta, entende? E depois, claro, depende muito também de onde tu estás, por exemplo, eu não sei, mas por exemplo, há zonas nos Estados Unidos que os invernos não têm nada a ver com Portugal, é neve meses, meses, meses e meses, certo? E depois tens, por exemplo, a zona onde eu estou, é uma zona cada vez mais, por exemplo, Los Angeles, mas as pessoas estão cada vez mais a vir para a zona em que eu estou, precisamente por causa das condições atmosféricas, climatéricas que há, não é? Ou seja, o tempo é menos, as noites são mais ou menos, portanto, não vais, percebes, não vais passar por muito frio, não vais ter esse tipo de problemas, e agora, o que eu noto, por exemplo, até nos grandes centros, e aqui também já noto, é que está-se a criar as cidades, cada vez mais estão-se a criar, na própria cidade, elementos que não permitem... O desenvolvimento? O desenvolvimento de 100 abrigos. Ou a inclusão. Ou a inclusão. Metem, por exemplo, aqueles picos, não é? Também já cá existe, dentro das portuguesas. Eu já vi aqui, mas a primeira vez que eu vi foi lá. Tu não... Com o pessoal não ir dormir para dentro dos prédios, chaves? Sim, coisas assim do género. Mas isso é pertinente, mas é uma medida reativa. Porque onde quer que haja mais afluência, ou seja, fluxo de capital, as pessoas, os have-nots, as pessoas que não têm, sem-abrigo é caso típico disso, porque sem-abrigo pode ser qualquer outra coisa na sociedade, além de ser abrigo, o que só prejudica. Isso são... Ou seja, deixa-me ilustrar este ponto para não ser demasiado teórico. Tu tens um parque, numa zona muito afluente, onde as pessoas têm mais dinheiro e, portanto, 50 dólares ou 50 euros, que é muito para uma pessoa, não é nada para outras pessoas e, portanto, dois, três, quatro. E é aí que as pessoas vão juntar qualquer ser à procura de recursos, qualquer humano à procura de dinheiro, se vai juntar. É junto do sítio onde os recursos são mais abundantes. Como nós, como humanidade, transformamos os nossos recursos e representámos-los em dinheiro, as pessoas vão para aí. A ideia daí é só afastar do olhar público e não afastar do espaço físico. Porque, no caso dos Estados Unidos, continuam a haver hallways, aquela ruela onde o pessoal basicamente só põe o lixo e a salta. No Porto existem muitas ruas assim, existem zonas assim e, portanto, eu percebo o que o Castro quer dizer no sentido de se colocar do ponto de vista de é tudo a mesma merda, só gente e pedra. Se calhar, para o momento eu estava a explicar melhor, eu acho que é a normalização das situações. Por exemplo, é normal que tu vês um sem-abriga pedir no semáforo. Por isso é que é uma situação tão normal que tu nem olhas. É normal. Esta pessoa que está a pedir é normal. E eu se vir um sem-abriga chorar, já não é normal. Ou seja, se calhar aquela situação por ser anormal eu vou ter uma reação ativa e vou perguntar o que é que se passa. Percebes? Mas se eu amanhã aviso outro sem-abriga chorar e se daqui a 3 dias aviso outro sem-abriga chorar aquela situação ia ser normal. Percebes? Ou seja, eu acho que nós já normalizámos pessoas a dormir no chão pessoas a se calhar mal pessoas assim assado porque é normal. Tu não te preocupas porque é o normal. E se calhar tu às vezes eu não estou a falar a ti, eu digo tu mas não és tu. Nós se calhar às vezes temos uma ação mais altruísta porque vemos uma situação que já não é normal para nós então vamos ser ativos então vamos perguntar o que é que se passa e vamos ter uma ação positiva e depois sentimos-nos confortáveis eu falo por mim o que acontece comigo mesmo sinto-me confortável porque fiz uma ação boa mas porque eu tive aquela reação porque aquela situação era anormal na minha vida porque eu posso fazer isso todos os dias estás a ver? Eu trabalho agora em Campanha em Campanha há muitos sem-abrigos ali naquela zona é normal eu já vi é aqueles sem-abrigos que não são diferentes dos sem-abrigos daqui de Gondomara é normal eu não vou parar não vou perguntar se está tudo bem mas se calhar se o sem-abrigo estivesse mano a chorar lá está ou a gritar eu já ia perguntar o porquê é isso eu já normalizei aquelas situações nos Estados Unidos como são tanto normalizaste tudo já tudo já é normal os malucos a gritar é normal percebes? tudo é normal por isso tu não te vais preocupar com isso porque é normal faz parte da tua vida eventualmente um dia se calhar mas eu ainda fico muito se calhar daqui a 10 anos falámos ou e tu e se calhar eu vou aos Estados Unidos estamos juntos estás a ver e eu passo fico tipo assustado e tu ficas é normal é normal sim mas lá está aquela realidade ou seja é uma realidade social que eu não estava acostumado não é? claro e ou seja e ver isso e por exemplo e ver por exemplo eu nunca passei por seguido bro mas sempre ouves as pessoas dizer olha skid bro e então sempre ouves as pessoas dizer ali é skid bro não sei o que e quando vês aquilo ficas do género ou seja é uma coisa que tu ficas do género eu nunca vi isto aqui é isso e quando nós me falaram disso eu nem estava lá mas fiquei tipo não e se tu leres sobre skid row é uma coisa muito pesada no caso não experienciamos e foi por acaso se tu leres se tu vires documentários se tu vires imagens de skid row tu percebes que aquilo é uma dimensão completamente à parte e que a sociedade em redor daquilo escolhe ignorar escolhe não é muito difícil é um estresse distinto que é para as pessoas que é para os capos americanos mas lá está mas tu ignora ou seja não há nada proativamente mas skid row é relativamente forte há documentários imagina claro claro mas tu tens o que? tens o rabo de pés e todas as outras comunidades discriminadas não têm o direito a esse tratamento mediático eu não estou a dizer que há uma vantagem mas é uma característica dos Estados Unidos em que os poderes tu conheces alguém tendo em conta e entre aspas porque depois é muito condicionado a liberdade de expressão que existe naquele país alguém há de estar a retratar aquela realidade sejam maluquinhas e que vêm ovnis e que seja uma realidade completamente e só em Kentucky mas o que? Califórnio não, não mas agora falaste nem se lembrei-me de uma coisa ai o que é que estavas a falar? acho que deve ser já sobre tu veres ou não a realidade dependendo da mediatização ah sim eu ia dizer por exemplo Los Angeles é uma cidade muito interessante e uma vez no dia deste estava no Instagram e vi um um tipo que disse ah most overrated city Los Angeles concordo pronto ok eu opá eu tenho aquela relação eu não sei porque eu não eu adoro LA mas sei que LA tem tipo uma cena tem coisas muito boas mas também tem coisas muito mais mas depois mais tarde quando eu comecei a falar com amigos meus e pessoas que eram de lá sobretudo de comunidades marginalizadas comecei a perceber que a cidade que Los Angeles tem uma coisa e foi a primeira vez que eu ouvi que se chama de racismo urbano em que as autoestradas dividem as zonas mais ricas das zonas mais pobres e fiquei por exemplo a saber que o ai meu Deus como é que se chama Laker Stadium não é? ou o Staples Center não 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 agora é o Crypto Arena o Crypto Arena antes era o Staples Center exato ou seja isso foi ali é em Nova Iorque não é é em LA é o antigo Staples Center sim o Staples Center que agora é Crypto.com Arena aquilo onde ele está antigamente era um bairro de uma comunidade comunidade latina certo e basicamente o que fizeram foi tipo o género vai embora vai embora e nós vamos construir isto aqui percebes? portanto e eu quando comecei depois a ver e comecei a conhecer melhor Los Angeles comecei a perceber eu exatamente ou seja vais para o East Side a coisa já começa a ficar super deteriorada vais para aquela parte em que entras já na parte de cima da LA Beverly Hills Glendale não sei o que é a parte mais rica Malibu na Costa a parte mais rica começas já a perceber quais são as áreas mais favorecidas e desfavorecidas mas repara saís Santa Mónica vais a Culver City e podes encontrar um cenário semelhante eu gosto muito de ver eu achei que já vai começar se a rir mas eu gosto muito de ver documentais na Vice é um par gosto daquela eu perfeito a referência e uma das coisas que mais me meteu a impressão ver foi em LA existe uma coisa que eles chamam apelido The Red City que são milhares de pessoas a ver nos gotos e que tem lá tipo cidades cidades é tipo dessas tartarugas ninjas mas estás a ver em esteroides há muitas tartarugas ninjas estás a ver e isso meteu-me uma impressão como é que tu permites não é permitires se aquelas pessoas quisessem viver podem viver mas como é que tu aquelas pessoas estão ali porque nem existem porque não é uma cidade não é uma cidade inclusiva e não há medidas que... tiveram a desculpa a falar 5 minutos com uma mulher ser mulher ali primo atenção é tipo medalha roxa de guerra deixa-me dar-te toda a razão o que estás a dizer uma cidade achas que uma cidade quer ser acessível às pessoas primo tu vais aos gotos mas aqui no porto as pessoas a ver nos gotos não tenho os transportes públicos que devem ser a coisa mais acessível digo eu são uma merda Castro não sei nunca tive nem a ler mas repara merda repara não totalmente mas neste exemplo em particular tu confirmas até aquilo que eu estava a dizer há pouco existe no comentário existe uma comunicação da realidade dessa realidade em particular em Los Angeles por ser nos Estados Unidos e naquela cidade que não existe em outro mundo obviamente que as desigualdades são mais gritantes mas tu também tens cidades e países invisíveis em Portugal por exemplo há um trabalho muito interessante que é o trabalho de um sociólogo chamado António Brito Guterres e de outros mas ele até tem uma TEDx acho que é uma TEDx em que explana isto bem sobre a cidade indivisível de Lisboa ah sim 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 de pessoal desaparecido a cidade não é pessoal desaparecido a cidade que existe em Lisboa por exemplo de população afrodescendente quem fala Lisboa fala grande de Lisboa do género tu teres 350 crianças matriculadas numa escola oficialmente sim mas não estão registadas e frequentarem aquela escola é isso desaparecidos no sentido de não mais as que não estão registadas ali são por exemplo filhas de pais e mães imigrantes que ali se colocaram isso também existe em Portugal pois é mas não existe comunicação sobre isso e muito mais micro sim a escala muda em termos de escala é bastante sofrido do que é em Los Angeles a escala quando digo escala mas digo ah ok a nível de raça maior não 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 mas repara repara a escala comparativamente à população total de Los Angeles dessa população discriminada é grande obviamente e a dimensão bruta dela não pode ser ignorada mas a escala que existe em Lisboa esse trabalho é particularmente sobre Lisboa não existe mas certamente existem mais mas pode ser em muitos sítios e falar por exemplo da população cigana por exemplo a escala dessa cidade essa sociedade invisível é muito superior àquilo que aparece na estatística claro e tu podes abordar por outro nível não defendendo obviamente o que acontece em cidades como Los Angeles mas essas pessoas estão marginalizadas ok em Portugal todas estão e as outras pessoas além de estarem marginalizadas das que viviam nos gotos estão marginalizadas e foram quase que empurradas para além como a população nepalesa que trabalha nos seus campos no Alentejo essa merda acontece vou usar uma expressão que tu gostas muito essa merda acontece a todo lado por aí mano eu não estou a dizer que não acontece eu não estou a dizer que nós é por isso que estás-me a dar razão claro mas o que eu estou a dizer é como é que um país que é tão para começar nunca mais saber Tommy Fury que não pode entrar nos Estados Unidos vão-nos retirar o bicho nunca mais não posso dar mais os nossos há a quantidade de merda que já falo mas não é isso é tipo eu não me cabe sério é daquelas merdas que nunca se calhar é porque eu sou muito ingênuo mas não me cabe na cabeça tipo tu teres todo um discurso para o povo pelo povo e a América e isto e aquilo e depois tu estás-te mais a cagar para as pessoas como cá acontece em Portugal muito bem por isso é quando tu dizes que o Estado Social o Estado Social existe não funciona eu nem acho que haja um discurso lá para o povo mas é o que passa para nós acho que é um discurso de liberdades que o povo pode ter que as pessoas podem ter mas o que passa sempre que me passou para mim era que os Estados Unidos era muito por isso é que se canta muito o hino e é a América sim é a América sim mas isso é 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 nacionalismo e patriotismo pois aliás eu fiquei na altura chocado quando os meus amigos me disseram que no high school com décimo décimo primeiro ano tinham que fazer a allegiance à bandeira americana League of the United States of America sobretudo exatamente sobretudo depois do 9-11 começou a ser uma prática e eu fiquei assim qual é a diferença por exemplo entre isto não é entre todos os dias de manhã toca a campainha tu olhas para a bandeira diz I pledge allegiance e por exemplo aqueles países em que também tens que fazer não é e metes a mão no peito percebes que tanto critica percebes como a Alemanha Nazi nunca é tão longe mas a nível de a nível de a nível de a diferença a nível de tu incutires às pessoas obviamente que há diferenças não estou a falar há diferenças estou a falar a nível de tu moldares todares as mentes das pessoas que a bandeira é a coisa mais importante que tu tens ou seja a bandeira é o símbolo do teu país e tu medes e tu dás a tua vida pela bandeira ou seja há muito isso e por exemplo outra coisa também que as pessoas esquecem-se não quer dizer não é esquecem-se mas outra coisa que eu também notei foi que o país ou seja os Estados Unidos é um país bastante bélico ou seja de guerra e então por exemplo é muito normal pôr o Uncle Sam rico não é e depois depende depende do que os Estados Unidos considera democracia não é ainda há gente lá que acha que ganham a guerra do Vietnã mas de qualquer forma é muito comum por exemplo nunca vejo filmes com o como é que chama o Mel Yveson mas o mais interessante a ler por exemplo é normal estar alguém a passar por exemplo numa sei lá às vezes numa cadeira de rodas porque são pessoas que ficaram lesionadas na guerra são os veteranos e dizer thank you for your service e tens o Veterans Day e portanto aquilo é um país para já para já os Estados Unidos é um país que para mim sentem duas ideias é território que foi roubado vamos começar por aí mas não foram todos roubados? não aquilo foi território roubado e que foi baseado na morte na morte e no ou seja na guerra e na carneficina dos povos indígenas não discordo do que estás a dizer dos Native Americans não aliás desculpa todo o território é roubado espera espera mas o que eu estou a dizer é eu fiquei chocado quando me contaram isto de uma vez e eu não sabia eu digo-lhes muitas vezes por exemplo o símbolo nacional não é o símbolo nacional o símbolo do estado de Montana é um bisonte pronto mas atualmente não há bisonte lá porque é que a espécie ou seja era que a espécie era o toque porquê que a espécie se extinguiu? então para comer e fazer casacos não porquê? para comprar na Amazon porquê? porque na altura eles queriam portanto eles queriam conquistar conquistar ou ficar com esse território então como os Native Americans alimentavam-se do bisonte e protegiam-se também do búfalo sim não é bison não é bison mesmo alimentavam-se desse tipo de bisonte que é um bisonte são aqueles que têm aquela curva assim na sim eles mataram todos para poder para poder fazer com que eles tivessem uma espécie de não pudessem alimentar-se ou seja isto são coisas e lá está ou seja para mim o mais incongruente é tu teres uma pessoa um americano percebes? e quando digo americano digo um americano branco que muito possivelmente tem ascendência a alguros aqui na Europa em algum momento a família teve que vir da Europa e que vem dizer que não que é contra imigrantes quando a família dele em algum ponto como tal a família do Trump é uma família de imigrantes sim mas isso é aquela aquela concepção de por exemplo os Estados Unidos é um país de imigrantes e foi construído na base da imigração por exemplo Portugal do Afonso Henrique que estava lá em Guimarães certo? e depois começou bom 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 por baixo sim mas isso foi em 1143 sim bro mas não interessa tu em 1143 tu tinhas famílias tinham as pessoas tinham as pessoas a viver ali és a ver e tu mataste aquelas pessoas e roubaste a terra dessa é diferente mas tu rouba é um contexto histórico diferente Estás a trazer o argumento absoluto, porque estás a trazer o relativo. Sim. Eu percebo o que estás a dizer, eu concordo. Porque eventualmente... O discurso dos Estados Unidos, eu ia dizer uma merda que agora esqueci, mas eu concordo com essa coisa de... É um país, ou seja, os Estados Unidos é um país de imigrantes. Sim, sim, e depois eles dizem it's the land of freedom, mas a liberdade é para quem? Inicialmente estava tudo... É para quem tem coroa. Percebes-me, percebes. É o que eu estou a dizer, a liberdade é para quem? E depois tu tens, por exemplo, e eu das coisas mais... Das coisas que eu mais gosto dos Estados Unidos foi... E o que eu mais gostei até agora foi a quantidade de comida que eu experimentei. Que eu às vezes chego aqui... E o multiculturalismo lá deve ser fantástico, não? Que às vezes chego aqui e digo assim... Ah, isso foi ali ao restaurante do Chicano. E eu uma vez pedi um burrito, era-me um burrito com quinoa. Eu pude ser um burrito de imitar tudo. Que merda é esta? Só se pode ser aqueles tipo hipster vegans. Porque repara, não é Califórnia. É Califórnia. Por acaso nos Estados Unidos deve ser a merda mais fantástica dos Estados Unidos. Eu adoro, eu vou com os meus amigos... E é isso. De propósito, todos os dias... Ai, todos os dias, desculpa. Todos os... Não. Um todos os meses. Um domingo. Geralmente no último nós vamos de Santa Barbara a L.A. A Koreatown só para comer Korean Barbecue. Porque é o melhor... É o melhor que há. E depois comida mexicana. Arepas. Arepas. Não, arepas é colombiano. Não, arepas é colombiano. Não, é colombiano. É colombiano. É colombiano. E depois tens as palpuzas, que são também salvadorinhas. Arepas não é arepas, esquece-me. Opa, e eu acho que... O que eu já experimentei de comida lá, nunca vou poder experimentar aqui na Europa. Sabes que era uma coisa... Não, não, não. Na Europa podes. Aqui em Portugal não. Depende de onde, mas... Sabes que eu vou dizer a única cidade do mundo. Também nunca fui aos Estados Unidos, atenção, e não fui assim a tanto sítio quanto isso. Mas a única cidade do mundo é que eu senti um bocadinho desse multiculturalismo, estás a ver? Que eu acho que é fã em Amsterdão. Que eu senti um bocado disso... E por acaso acha que és de Berlim ou... Não, nunca fui a Berlim. Mas quando digo multiculturalismo não é de turistas, é de pessoas que vivem ali. Sim, sim, sim. Estás a ver? Sim, lá está. Mas essa variedade... Desculpa lá. Essa variedade gastronómica que tem lá acontece também precisamente porque há uma imensa imigração. Comida indiana. Tens, ou seja, tens tudo. Até comida portuguesa tens em L.A. É isso. Em Sherman Hooks. Tens um restaurante que se chama Natas, que eu às vezes vou lá, pago cor e cabelo por um tentáculo de polvo. Mas quando estou com desejos, vou lá. Percebe? E é o seu manel. E é tipo já a terceira geração de imigrantes, de uma diáspora suriana, não sei o quê. Portanto, ou seja, isso é possível. Aliás, o maior produtor de batatas, e eu isto aprendi há três meses, o maior produtor de batata doce nos Estados Unidos, é o rei da batata doce, e é português. Luso-americano. I don't know about that, Bessa. I don't know about the rei da batata doce. É o rei da batata doce. Não, não é o lugar. Aliás, tu vais ao YouTube, metes rei da batata doce e vais ver. Nandos. O Nandos, não. Não é tu, o Nandos. Eu acho que é o Nandos. Não, o Nandos é britânico. Sim, mas... Eu acho que é um sul-africano luso-descendente. Exato. Eu acho que o Nandos era o gajo da classe Fernanda. É isso, é isso. Estou falando, não, mas tu... Eu sei que sim, mas... Eu sei que sim, mas... E atenção, e se tu fores aos restaurantes, tem muita coisa... Tem tipo o Galo Barcelos, tem... E muita coisa alusiva, tipo, a Portugal. Então, se calhar, é português. Eu acho que é um... Mas, tipo, por isso é que eu morri. Porque, repara, eu... Mas atenção, a comida não é bem, bem portuguesa. Não, mas há uma... Imagina tu, criámos uma linha, tipo, fast food, de francesinhas fast food. Já pensámos nisso tantas vezes. Maravilha. Era sucesso lá. Era sucesso, não era? Sim. Sás uma merda com o meu primo. Molho-se um pacuentinho. Um primo que vive entre os Estados Unidos e a França, e diz que uma das merdas lá, nos Estados Unidos, que dava tottelling, que era sucesso, era o nosso frango da brasa. Que é diferente do frango da brasa que eles fazem lá. Porque lá é frito. Ou como eles dizem o peri-peri. Mas é o nando, bro. E ele diz que, tipo, me dão brasas lá, que é tipo uma cena de frango grelhado que nós fazemos aqui, que lá era um sucesso. Que as pessoas iam ficar malucas com o... É possível. Porque lá o frango da brasa é diferente do nosso. É uma coisa mais checa. É tipo KFC, não? E eu não como muito frango. Não, não, não. O café é frito. Lá é frito. É frito. E que é processado? É grelhado, meu. Que é grelhado? Eu não sei. Eu só colmo taco. Calma, calma. O frango do KFC é grelhado? Não, não, não. É frito? O que ele está a dizer... Não, o KFC é Kentucky style. Não, não, não. Porque é frito. Há duas coisas diferentes. O frango dos autócteos dos Estados Unidos, seja Kentucky, seja Louisiana, que é o Popeyes, seja a generalidade da comida que até é típica de lá, por exemplo, deep fried pizza em Chicago, são merdas fritas. Eles têm cultura. Do frito. El frito. Tu tens mais a cultura do grelhado. E o KFC é cá é grelhado? Não, não é. Não é frito. Imagina, mas eles lá também têm o grelhado e o frango na brasa. E também têm barbecue, mas consomem muito mais frango frito do Correjo. Porque eles consomem muito frango, mas da maneira como nós comemos, não, e não só é mais saudável, como tem um sabor... O grelhado, o grelhado, o frito é emoção, mas pode ser... Ai, mas o grelhado é um frito bom para o frito. Aliás, eu só quero acrescentar... Mas o KFC tem uma coisa divina. O sabor é diferente. Eu só quero acrescentar que... Ou seja, a comida mais genuína dos Estados Unidos que eu comi foi no sul dos Estados Unidos, que por sinal, ou seja, tem todo o sentido, não é? Uma zona que tem imensa influência africana, tem imensos afrodescendentes e afro-americanos. E, portanto, ou seja, é uma zona em que tu encontras, por exemplo, a comida de Louisiana. É uma cena incrível. Ou seja, aquilo tem coisas lá incríveis. Quando eu cheguei à Califórnia, eu achei que ia comer, assim, sei lá, coisas de lá. Porque eu, ignorantemente, achava que os Estados Unidos tinham uma cultura. Pois é isso que uma coisa dos Estados Unidos que é. É uma bala nos gornos. Mas depois percebi que tem várias culturas. Traz-me um prato de dia. Um tiro nos cortes. Mas depois percebi que eram várias culturas. Por exemplo, eu, se for ao México e disser para mudar um burrito, eles vão mudar com um burrito na cabeça. Porque o burrito não é mexicano. É Tex-Mex, que é uma coisa que eles fazem, que é a mistura entre comida texana. Eu não posso ir ao México e pedir um burrito? É, o México tem a melhor comida de sempre. Eu adoro a cozinha. O taco é válido? O taco sim. O taco sim. O taco é válido. O taco é válido. O burrito. O tecatito-corona. O tecatito-corona. O tecatito-corona. O tecatito-corona. Está isso, é horrível. Está bem. Está de vaso válido. Olha, os nachos são também Tex-Mex. Tex-Mex, sim. Mas pronto, isso lá está. E depois, quando cheguei à Califórnia, quando cheguei à Califórnia, eu sobe a toda a gente a pedir avocado toast, que é tipo aquelas tostas de abacate. E eu fiquei assim, hum, ok, isto é o que eles comem. E depois percebi que a Califórnia é tipo, sei lá. Uma tosta com... Não tem sabor. Ou seja, a Califórnia, a cultura que tem, ou seja, em termos de gastronomia, é toda ela... É por isso que as ideias é importante. É por isso que as ideias são de outras coisas. É uma pessoa a andar com a larica sempre. Claro. Não é impossível. Se tu de morgues andas chapado lá... Assim, a Califórnia, no litoral da Califórnia, toda a gente é healthy, come orgânico. É uma coisa totalmente à parte. Estou a falar, os Estados Unidos, deep, deep Estados Unidos, ele está no Midwest. Não, mas por exemplo, Louisiana tem mesmo uma culinária. Não, a comida Louisiana é incrível. Jumbo. Super racista. Queijum. Sim, super racista também. Mas tem jumbo, tem jambalaya, pinhens, gumball. Há um beat de... Gumball, sim. Há um beat de... Eu não vou usar o beat, mas há um beat de comédia. Já não sei de quem é que foi, que é um beat de Alia Rossardo. Para fazer uma crítica, mas a piada da crítica é que é nos países menos desenvolvidos que fazem a melhor comida. De certa forma, nos dão errados. É nos países menos desenvolvidos que... É nos países que tratam pior a mulher. Basicamente é isso. Que existe a melhor comida. Percebes? é nos países... Mas, de certa forma, os países árabes, eu adoro comida árabe. Não gosto de comida árabe. Gosto. E nos países muito desenvolvidos nem há tempo de cozinhar. Percebes? Tipo, é assim. Sim. Tipo, aliás, aliás... Tu, por exemplo... Por exemplo, para o Reino Unido... Reino Unido? O Reino Unido não. O Reino Unido não. Inglaterra é tido como o nojo da culinária europeia. Mas, aliás, o próprio... Eu agora ia dizer, o próprio carro americano... É o Mustang. É diferente. É um carro que já está... É o American Muscle. Que está, tipo, designed, não é? Para teres um espaço para meteres o teu copo de café e o Starbucks. Ou seja, que tens já uma plataforma onde podes pôr o teu hambúrguer e a tua Coca-Cola. E eu lembro que das primeiras coisas que reparei foi pessoas a comer enquanto conduziam. E eu não consigo. Que possas beber o café enquanto conduzes... Agora, comer com hambúrgueres lá está. Porque é uma sociedade que é tudo... Tudo faz. Sabes, uma vez eu tive um date já há alguns anos atrás. Como americana? Não, não, não. Como portuguesa que foi, tipo, o date mais rápido da minha vida. Tiveste um date numa viagem de carro? Não, não. Quis ir ao Starbucks nos Aliados. E eu não consigo. É assim, eu não julgo porque eu bebo... É assim, quer dizer, te pôr um café vamos ali ao Celina vamos ali beber um café ao tacho que estás a ver que é 50 centros e pôres um café. Mano, eu só vi um Starbucks na minha vida que foi em Lisboa. Que foleirada. Foi, foi, foleirada. E é o pior café de cinco. Eu não julgo porque eu vou ao Starbucks todos os dias ficar o meu café. E tu gostas daquilo? É o que há. Não tens saudades do pequeno mas potente? É o que há. Ele gosta do seu soy light e caramel. Aquele shot de cafeína que tu ficas... 14 dólares por 33 centímetros. É o que há. E em tempos de guerra... Qualquer buraco é 3G. Mas atenção, tu não tens nos Estados Unidos tipo o café mesmo na Expresso? Ou pagas tipo o Expresso? Não, pagas um valor de ninguém isso. E o café que tu tens, por exemplo, eles lá fazem um Expresso no Starbucks. Mas quer dizer, não é a mesma coisa, não é? Quer dizer, é diferente. Eu, na verdade, eu gosto do café, ou seja, do que eles chamam o drip coffee, não é? Porque é aquilo que pinga e eles fazem. Mas só gosto porque dura mais, percebes? Mas não é porque o café é melhor, é simplesmente porque me dura mais e eu vou dar aulas e os meus alunos também têm o café, temos todos, não sei o quê. É uma cultura diferente, mas a mim incomodava muito na altura ter alunos, por exemplo, no meio da minha aula, tipo, sacavam a salada, começavam a comer e eu ficava assim. Uma caixa de pizza, assim, uma cena assim, não é? E eu ficava assim, percebes? Aliás, comparas também, agora estávamos a falar das pizzas, uma pizza italiana com uma pizza americana. Os Estados Unidos conseguem fazer... É, depende. Não os Estados Unidos, mas consegues fazer qualquer coisa fast food. Consegues fazer de uma pizza fast food, consegues fazer de um hambúrguer fast food? Percebes? É diferente, mas eu gosto de pizza com a bolagem, aproveito Chicago, Nova York, não sei o quê, gosto. Mas não é a mesma coisa comer aquela pizza com aquela, assim, aquela crust bem fina. Mas a pizza italiana ou a pizza italiana que comes em Portugal? Não, italiana. Italiana da origem? Não é mesmo, mas se tu preferis... Eu gosto mais massa fofa, por exemplo. Gostas? Gosto. É tipo de dix. Eu não curto a pizza... Mas em adulto comeste alguma pizza italiana em Itália? Nunca fui a Itália, por isso. Já foste? Comeste receitas, tipo, nunca com foste a um restaurante que acredites mesmo que siga uma receita italiana. Tu apertas a bandeira da Itália à porta no caso de ser um restaurante italiana. Lá está, por isso é que eu não disse a um italiano. É que eu acredites mesmo que segue uma receita italiana porque há esses sítios. Podemos, é não saber. Ah, quanto tempo dura este arroz aos Estados Unidos? 1h17. Ah, eu acho que, eu vou-te ser sincero, eu acho que se tivéssemos aqui 13 horas podíamos continuar a dar arroz aos Estados Unidos que não acabavam. Sim, não vou, não vou. Eu não posso me levar para entrar nos Estados Unidos. É o país que me mais criticamos. Aliás, os Estados Unidos é o país em que eu para fazer a minha candidatura do visto perguntaram-me o meu Facebook, o meu Twitter, o meu Instagram na candidatura perguntaram-me e depois fazem estas perguntas que eu acho muito engraçadas. Que são assim, há uma parte, metes os teus dados, biométricos, não sei o quê, e depois diz assim, está envolvida em atividades de prostituição, de ser proxeneta, E trafico de drogas. Sim ou não? já matou alguém, já não sei o quê, e eu fico assim, quem é que vai responder sim aqui? Exato. Quem é que vai responder? vou ser sincero, matei, mas aconteceu. É verdade, não mereço castigo. aquilo que ficava, ficava a dizer, what the fuck? é a reação. Matou alguém, matei. Mas, quem diz a verdade, não merece castigo. Foi defesa para o gajo, então um gajo estava, eu estava com a minha sniper no meu quintal, a ver, e estava um gajo de 500 quilômetros de minha casa, e ele começou a correr na minha direção. Eu não sei se ele não estava a fazer jogging, mas eu fiquei com medo. Ele entrou na minha propriedade. Ou no meu campo de visão. Está na outra cena que eu... Eu sou o dono disto tudo. Imagina, tu há pouco, assim, vou continuar no tópico da Strauss, tu há pouco disseste que os Estados Unidos eram, tinham sido fundados sobre dois princípios. Mas um dos princípios que é explicitamente, e depois obviamente que aquilo que é explícito é diferente. É a segunda emenda? Não, todas as primeiras novas, acho eu, que a Constituição original, é essencialmente um país que é fundado na base de, este não é um país para onde vêm as pessoas que aqui nasceram, que aqui são descendentes. Este é um país que pertence às pessoas que para aqui vêm e que concordam com estes valores. O combate à tirania, daí a segunda emenda, e eu tiro, a proteção, e eu tiro, a proteção, a proteção, a proteção, a proteção, a proteção do indivíduo contra o Estado, exatamente, para o governo. Tu podes te proteger contra isso. O Estado tira. Mete o Sam, mete o Sam, o John, o John, mesmo sendo o John Wick, quebrou, e fez nem com um drone, e tu... Aquilo que tu ouves em qualquer mídia, e no mídia inspirado no americano que é a quinta emenda, eu vou ficar calado agora em tribunal. Isso é para que tu não te coloques numa posição de fragilidade, não te possas incriminar, exatamente, contra o Estado que é potencialmente tirano. E essa questão das liberdades individuais é uma dicotomia muito interessante. Entendes onde eu quero chegar? Sim. Porque a liberdade de expressão individual, e por isso é que eu fui trazendo ao longo desta conversa, e sempre que se entra aqui num roast dos Estados Unidos, eu tento, eu trago o advogado do diabo, no sentido em que concordo que é um sistema social injusto e anacrónico, mas que tem algumas virtudes que importará preservar. Porque quando eu olho, está-se como? Começa como a abstração da liberdade individual e de como ela deve ser conseguida, e que por causa disso se iniciou, aliás, com a liberdade individual que era cortada às generalidades dos indivíduos da sociedade. Era com base, e ainda é, num sistema de privilégio. Mas o facto de existirem de existirem perspetivas mediáticas e, vejamos, da influência cultural, acho que tem que ver com essa liberdade perante o cidadão e o Estado perante o individual e o coletivo. E aquilo que o coletivo dita como norma pode sempre ser contrariado. Se fosse um país mais pequeno, em termos de geográficos, em termos de dimensão populacional, eu acho que passaria, tipo, não aconteceria. Uma das forças iria prevalecer provavelmente o Estado. Ali, eu identifico essa tensão como mais ou menos ambivalente. Tem imensos problemas com a polarização, o facto de ter dois partidos políticos relevantes, o facto de ser tudo bom ou mal, toda a política, toda a cultura mundial ser influenciada por isso, filmes da Disney, em que é tudo bom ou é mal, tudo, mas eu não deixo de identificar a virtude nesse conjunto de características, entende-te? Não sei se é perceptível de onde eu quero chegar. Porque, principalmente, e hoje em dia é anacrónico, principalmente no estado de coisas em que foram criadas, sim, pronto, caso a segunda emenda, tu precisas de uma arma se quiseres defender do estado tirano, porque te juntas com a tua comunidade mais próxima e vão conseguir combater o estado tirano, a partir do momento em que há um desenvolvimento tecnológico que impossibilita o cidadão comum de lutar contra o estado, bombas nucleares ou o que é que seja, nos últimos 200 anos, basicamente. Não é só isso, há 200 anos atrás tu disparavas uma arma, se tu falhavas eu tinha mais tempo de lutar logo. Mas o que for... Hoje em dia, é armas automáticas. Mas eu não me refiro só a isso, é a ideia que nós temos de liberdade de imprensa e eu acho que são valores que é importante ser preservado ainda que aquilo que nós consideramos o progresso social não passe necessariamente por aí. Por exemplo, hoje em dia existe como, por culpa dos Estados Unidos existe a retórica binomial das potências. Estados Unidos, União Soviética, Estados Unidos, China. Sim. A China tem grande sucesso em grande parte daquilo que é vida em sociedade. Percebes? Das métricas que se usam da vida em sociedade, a China era um país altamente pobre e hoje em dia não é, é verdade. Teve um crescimento grande da classe média. E a felicidade das pessoas de lá. Mas como é que tu mandas a felicidade? Para isso temos todos que viver com uma Costa Rica e um Botão. Teres um número que define o quanto tu vales porque é o que eles têm. a peça. Eu concordo inteiramente com o que estás a dizer. Exatamente. Ou seja, tu enquanto indivíduo vales mais do que aquilo que o Estado te atribui. E tens lá campos de concentrações também. É muito giro. Não é, não é nada giro. Mas repare, eu não sou de tomar na totalidade, eu sou de tomar características. Sim, mas imagina, eu percebo o que queres dizer. Se eu for pegar, mas a China é tipo uma Rússia a nível, não deixa de ser uma ditadura, uma falsa ditadura. É um regime autoritário, sim. Sim, e as pessoas lá são muito, ou seja, ok, aquela coisa, podem viver bem, melhor. Tu preferis ser o chinês médio ou o americano médio? Ou o português médio? O português médio. Foda-se, todos os dias da minha vida. Porque é o que tu és. E estou bem. Claro, não, porque imagina, eu percebo o que tu queres dizer da parte de teres algo que te defenda, uma constituição que te defenda. Escutir mais os nossos valores. Sim, nós temos que discutir mais os nossos valores, mas olhar para a China e para os Estados Unidos como um exemplo a seguir, acho que é isto. Eu não disse que é exemplo. Ou isto nós temos que olhar a ser... Eu só disse que havia coisas que eu me cabia uma parte e eu acho. Mas olha para a Noruega, vais encantar petróleo, então. Não é isso. Ora, passos bem que tentou o petróleo no Alentejo. Eu acho que são sociedades diferentes, assentos em valores totalmente diferentes e claro, com histórias completamente diferentes. Sim, os Estados Unidos é muito relevante atualmente. A China também. A China também. Mas lá está. Há coisas também no sistema americano que falham. Percebes? Não, não, não. Imensa coisa falha no sistema americano. Mas parte daquilo que eu estou a dizer é que tu és capaz de criticar o sistema americano porque, embora sendo muito opaco, é da Bia, é da Bia. Embora sendo muito opaco, tu tens mecanismos de transparência. Entendes? Dá a pé, me garanto. Tais como, quer dizer que mecanismos de transparência? Tais como a divisão hierárquica da governança. Do federal ao estadual, ao condado, ao county, em português, ao municipal. Aquilo que em Portugal se chamaria a regionalização, mas com dimensões completamente distintas. Tais como teres a liberdade de imprensa, tais como teres um ordenamento jurídico, hoje nos parece arcaico, mas em que as leis são feitas, tipo, indivíduo, em Portugal o equivalente era Rodrigues contra Estado. Rodrigues contra o município do Porto. o Francisco Rodrigues processou o município do Porto e ganhou de tal maneira que isso fez lei. É uma coisa que pode acontecer nos Estados Unidos. Sim, sim. Ah, pois é. Ok? Que eu acho que ainda é importante, talvez um dia não. Não, mas isso eu concordo que há uma parte que defende e defende o indivíduo. E ver as coisas positivas e ver as coisas negativas. Claro. Pronto, em alguns países, na Coreia do Norte. Pá, eu só vejo de positivo nos Estados Unidos a Amazônia e o Starbucks e a Kim Kardashian. Um bocadinho alegre. Não, como só os Estados Unidos tens outras que têm tu presentes. Tens várias coisas positivas. Podem ser positivas. Por exemplo, mas também há outra coisa muito aqui, por exemplo, eu acho que o sistema político atual estadunidense é, ou seja, é um sistema político que a mim me parece que está caduco. No sentido em que não responde às necessidades dos cidadãos. De quando tens ainda um colégio eleitoral, tendo em conta que o colégio eleitoral tem uma base racista, percebes? Porque é precisamente para prevenir Tu achas que, por exemplo, a liberdade e a igualdade de fraternidade representam os valores da França atuais e que defendem o cidadão? Ou seja, essa premissa? Muito mais que em Portugal. O quê? Tu achas que Portugal é incrível e muito mais que em Portugal. Que defendem o cidadão francês? Sim. Eu acho, mas depois a definição de todos esses termos que ele encasta... Claro, mas lá está, eu gostava de dizer, eu acho que também há essa agência da parte de tu como cidadão, percebes? Que queres ter esse impacto de isto não está bem e eu vou mudar esta lei e eu vou processar X e Y, percebes? Que seja um melhor sistema do que o nosso, atenção. Sim, 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 mas há essa agência de tu poderes fazê-lo. Mas também tens que ver depois o outro lado que é um sistema que se tu não tiveres os recursos para te poderes defender, seja do que for, estás completamente lixado porque é muito complicado conseguires uma defesa, conseguires um advogado, conseguires um caso que seja... Ou seja, é uma coisa que até a mim me dá um pouco de medo e receio é que um dia eu faça alguma coisa errada e que tenha milhões para pagar. Porque não há um limite, porque não há... Ou seja, não há um limite e depois a lei pode ser sempre interpretada de muitas maneiras. Nunca é tipo as coisas são, percebes? É sempre pode ser ou sujeira. Não sei, tenho um bocado essa impressão. Eu concordo contigo, mas repare... Não, há coisas boas como há coisas mais. Tem esse gigantesco defeito que eu acho que não compensa o resto. Que é tu teres, de facto, algo assente de forma mais intemporal, vamos colocar assim, não é? Como é muito difícil alterares uma lei em Portugal, como não é lá, não é? Como se tem visto. mas isso no limite é uma concepção diferente. E se tu conseguis aplicar determinados princípios ao restante, vamos colocar assim, se conseguis aplicar um princípio comunista, eu nunca nego que o comunismo seja uma utopia. Não existe uma prova científica que o comunismo seja uma utopia. Não, 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 imagina, qual é que é o postulado do socialismo? É de que a propriedade... O comunismo não é uma utopia, mas não há ninguém que diga que este país foi comunista. Não, este país tem as bases no comunismo, mas depois não... Sabe o problema? Nunca se experimentou o comunismo. Pois é, é o problema, se é uma utopia. Por isso é quando há bocado estavas a dizer preferes um país capitalista ou comunista que aqui em tantos... Eu só conheci o país capitalista, não é? Viver na Rússia... E eu não sei o que é viver no país. Na antiga União Soviética de Lenin. Tipo... Estalino. Não, Lenin. Qualquer um de eles. Qualquer um de eles. Estalino seria pior. Estalino seria pior. Lênin seria melhor, sim. Pronto, é isso. Pronto, até que haver um regime comunista. Mas repara, a ideia é que não existe, no comunismo, não existe propriedade. Nem dos... A propriedade é do Estado. Nem dos... Pronto, mas se é de todos, o Estado és tu. Ah, mas tu és o Estado do cara que tu for. Pois, é isso mesmo. É o Estado mesmo. Porque tu és Estado, mas tu és muito menos Estado do que a pessoa que decide para onde esses recursos vão ser distribuídos. Daí a questão da utopia. Não é? É exatamente por causa disso. E se tu tens, ainda que divergente em muitos sentidos, um postulado que te diz não, tu tens capacidade de repostar contra este Estado. É algo que... Mas já está, é caducou. É tipo, desde o momento em que alguém se lembra ou diz há aqui umas merdas que a gente mete numa blindagem, mete umas rodinhas que faz assim, 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 e depois pum, 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 com bazucas, para voltar a saber. E há tanques. Mas é que uns aviões, estamos em casa a currar o avião e para darmos bombinhas. Pronto, acho que isto aí já acabou, bro. Deixa-me então colocar esta questão no outro prismo. sobre as diferenças que o prédio de esta alteração. Qualquer merda que tu dês um tiro e tens que esperar dois minutos para dar outro tiro, eu acho que isso aí é que faz sentido, que é falhaste, foi, João. E tens tempo para pensar na tua vida. Será que era mesmo isto que eu queria fazer enquanto estávamos a pôr a pau? Agora qualquer Arturo desta vida, qualquer Adélio, qualquer chavote estúpido pega numa arma entrando numa escola, pum, 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 pum. Depois como é que é vamos proteger as crianças com, depois é essa coisa que vamos proteger com amor e carinho, não é? Não, não, não. É a imagem automática. Isto é Pedro, com mesas à prova de bala, eles podem editar as mesas e esconder-se. Ah, mas... Olha, com protectores de metais à porta de escolas. Mesas à prova de bala, bro. São mesmo. Tipo, portas com fechadura específica, mesas à prova de bala. De seguranças. De seguranças. Não, é uma coisa que eu também não consigo entender. De seguranças do nível de aeroportos. Vamos debater, ou seja, efetivamente, esta violência de armas, vamos retornar mais... Ou seja, é que não há medidas que vão prevenir isso. Vão fazer todo o resto, que é as mesas à prova de bala, pôr uma mesa na... Eu vi uma cena da Fox News. Eu vi uma cena da Fox News que depois da cena de Ovalde, era assim que se chamava, na transmissão seguinte, no dia inteiro conseguiram dar 50, 50 alternativas a como as coisas são agora, em vez de dizer banir armas. Mas 50... Polícias à porta. Polícias à porta. Professores armados. Professores com armas. Eu vou dizer uma coisa. Mochilas. Eu já fui aluno. Eu já fui aluno. Eu lembro-me perfeitamente da cara de alguns professores que eu tive em algumas situações da minha vida. Eu vou dizer uma merda. Tenho a certeza se a professora Carla do meu 11º ano Aurélia de Sousa estivesse armada, eu não estava cá. Quero deixar isto claro. Eu não estava aqui. Por isso é assim, eu acho que dar armas a professores. É boa ideia. Eu não acho que é uma boa ideia. Eu não acho que é boa ideia, primo. Eu acho que a melhor ideia de todas é banir armas, cancela as armas todas, vai haver armas no mercado negro, vai, mas eu vou dizer qualquer merda. O Pedro agora, o Pedro está nos Estados Unidos. Imaginámos esta situação. Pedro, espero que nunca. O Pedro está a ter um dia mau. E o dia prolonga-se para uma semana. E a semana prolonga-se para um mês. E o mês prolonga-se para um ano. E o Pedro pensa assim, puta que pariu, estou a farto estar aqui, o meu trabalho, tu trabalhas, estás a ver, trabalhas com putos, ainda para mais. Putos irritantes como o caralho. Vou comprar uma, já que não posso fumar um cigarro, vou comprar a puta de uma arma, estás a ver. E está o Pedro. E o Pedro, tem a sua malinha de professor, mete lá uma Uzi, que podes comprar uma Uzi, uma arma desta manhinha pequenina que é uma semiautomática, metes a Uzi na arma, entras na escola com a Uzi, pegas na arma, pum, 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 30 pessoas que morrem porque o Pedro estava a ter um dia mau, ou mesmo há uma semana má. Tu achas que, metees um policia à porta, estás a ver, ia ajudar o Pedro a não matar aquelas pessoas todas, bro? Vamos ser sinceros, se o Pedro se disse de casa com a Uzi no bolso, a querer matar 30 putos, te ganhante uma merda, o Pedro podia não matar 30 putos, mas entrava numa loja e matava tipo 20 pessoas da loja. Aliás, isso aconteceu em 2014 lá. Em 2014 houve, houve um, também um tiroteio assim, e depois, ou seja, matou, acho que não foi muito, quer dizer, foram para aí 6 pessoas, mas foi uma coisa que aqui eu noto que as pessoas ficaram completamente traumatizadas com isso. E foi dentro de loja e depois este, chamava-se Elliot, não sei quanto, depois ele acabou, pelo menos fez um vídeo no YouTube e depois até há documentários que diz que a partir deste vídeo houve espécies de réplicas. É um, é por acaso é interessante e foi lá, foi lá em Santa Barbara. E por acaso é interessante, temos um professor a dizer que por acaso é interessante, que está nos Estados Unidos, que já não pode fumar nos Estados Unidos. Já é uma pessoa, já é uma pessoa de risco. Já, já é uma pessoa. Não, 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 é interessante ver este fenómeno das réplicas e esse também, porque na altura era bastante, ou seja, o argumento dele para matar foi que não era amado por nenhuma mulher. Era um argumento também... Era um excel. Exato. E depois a mim, por exemplo, a mim arrepia-me um bocado eu às vezes estar a passar, percebes, e dizer, ok, esta foi tipo a loja onde ele entrou e matou três. Percebes, é uma coisa tipo, e outra coisa que eu também acho interessante nos Estados Unidos é o luto. Percebes, eu acho que a nossa dimensão de luto é diferente. Percebes, lá a mim faz, eu não estou a dizer que tu com luto tens que chorar todos os dias. Não, mas lá há croquettes e bufé. Mas lá eu acho que as pessoas já estão tão imunizadas a este tipo de tragédia XXL, percebes, que a pessoa é do género faz o luto e toca andar. Sabes porquê? Porque está normalizado. Lá está. Infelizmente está normalizado. E essa dimensão às vezes choca-me um bocado o género. Ok, morreram tipo 30 pessoas. Percebes? E tornam... Imagina que aquele bacano que estava armado em Robin Hood, estás a ver aqui em Portugal, não sei se estavas cá se soubeste isso. Houve um tio, um gajo e ia sair de casa com duas portuguesas e com um arco de flecha e com facas. E ia entrar... E para o técnico. E eu nunca... Pronto, não soubeste isso? Pronto, ia haver uma tentada em Portugal. Atenção, ia haver uma tentada em Portugal... Foi impedido. Foi impedido. Pelo FBI. Também, opa, é assim... Pelo FBI. Também assim, duas portuguesas de gás. Não, mas foi FBI. O FBI detectou as comunicações como suspeita. Ah, ok. E mandou para a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária apanhou o gajo em flagrante de lito. Sim, ele estava a pegar na flecha. Vamos imaginar que o Carlos, estás a ver, que conseguia matar cinco pessoas. Que era impossível. Que era impossível. Para começar, como é que ele pagava ele nas presidências de casa? Pronto, o gajo matava cinco pessoas. Te garanto uma merda, mano. Irias, a partir desse primeiro atentado, tu irias ter nos próximos... Te garanto uma merda, não posso garantir isto, Mas eu quase tenho um... Um feeling. Um feeling que... Ia ser o primeiro de muitos cá em Portugal. Porque havia um gajo que conseguiu abrir a caixa de Pandora, quase, estás a ver. E te garanto uma merda. No primeiro ano, tu ias ter... Um ano depois do atentado, estás a ver. Mas com os próximos atentados que queria haver, já ninguém ia fazer o próximo ano do segundo atentado. Ou o próximo ano do terceiro atentado. Mano, se houvesse um 11 de setembro todos os anos, já ninguém celebrava o 11 de setembro, percebes? Celebrava, calma, ninguém celebra o 11 de setembro lá nos Iraques. Mas eu acho que é um elemento que corrobora isso. Ah não, espera lá, é na tabula. Que é o exigir ou não responsabilidade. que vê alguns filmes. 11 de setembro dá bons filmes, alguns filmes vão 11 de setembro. Mas é o exigir ou não responsabilidade. Nós estamos muito imbuídos nestas discussões diárias portuguesas e no Twitter portuguesas, etc. Por isso, Pedro, imaginem que em Portugal em determinado ano morriam 60 pessoas carbonizadas por um fogo numa estrada. 78. 78? 78. 78 pessoas. E já morreram 2. Já morreram 2. E ele responde assim, mas lá morreram 300 a semana passada. Mas o que está falando do que seria a reação portuguesa? Sabes o que eu estou a falar? Obviamente que é Pedro. É Pedro. E como é que e como é que tu de fora vês a de fora geograficamente? Como é que tu de fora vês a reação ao que se passou nos últimos anos? Existiu uma tragédia, fogos, incêndios florestais existiam em Portugal, vou expor, entre aspas, desde sempre. É uma realidade com a qual vivemos. E como é que tu oras de fora a política portuguesa sobre este aspecto e depois poderemos expandir? Avalhaçada. Então? É uma avaliaçada. Aliás, o António Costa nem deveria ter tido maioria absoluta por causa disso. Por causa especificamente de Pedrógão? Não, por causa de muita merda, mas tipo, eu lembro-me de estar lá, isso foi quando? 2017 ou 2018? Sim, 2017. 2017 e eu fiquei escandalizado na altura, quer dizer, eu fiquei assim, o que é que se está a passar? Ou seja, é normal às vezes, quer dizer, normal, não é? Ter estes incêndios e tal, mas quer dizer, as condições que aconteceram ali, percebes, foi muito escuro também do governo. Posso dizer uma, eu acho, o António Costa, estás a ver, na altura não devia ser admitido por causa disso. Foi uma vez. Ou seja, nunca tinha acontecido, mas agora já devia. porque não há nada, todos os anos, um ano, dois anos, não há nada, não se previne, não há nada para previne. Não há nada, é tudo patoar. Há um vídeo, tens que ver, eu não sei se viste, de um jornalista da TSF, viste isso? Têm que ver essa merda. Bro, mete medo, mete medo. Tipo, o jornalista da TSF estava a sair do trabalho e filma, e pô, uma boa corrida, afinalmente está ligado a telemóvel, estás a ver, não é? E ele diz que atrás dele estava um carro da polícia e o carro da polícia fechou a autoestrada que ele disse, até acho que sou o último carro a entrar aqui. Bro, tu não vias um carete à tua frente. Se houvesse um carro à frente de esse que batia-se, tu não vias lá, só vias fogo, fogo e... Todo incendiado. Mano, colonizado na tua estrada. Mas tu, a mim o que faz confusão aqui, mas a mim o que me faz confusão é que aconteceu a tragédia, faz sempre um inquérito ou não sei o que mais, mas tu nunca sabes depois o resultado. E não prevines o futuro. Como é que não há nada? Ou seja, não sabes nada. Ou seja, tu até hoje, depois ainda tens pessoas que vão fazer ações de solidariedade, que vão fazer ações de solidariedade para arrecadar fundos para não sei o que. E os fundos desaparecem? E os fundos desaparecem? Ficam em armazém meio ano? Depois ninguém sabe o que acontece. Opá, foda-se. E queres saber a pior merda, mano, que isto aqui, bro, atenção, eu acho que muito do país, ou seja, eu acho que a comunicação social é o espelho do país que tu vives. E a comunicação social... Estás a falar da CMTV? Não, 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 todas, todas, todas. Eu acho que a CMTV abriu o caminho. A SIC, TVI, a RTP, estão exatamente no mesmo trilho, bro. A comunicação social é deplorável hoje em dia. Deplorável, bro. Não faz... É... Não, atrapalham. Não, atrapalham. Há pessoas que... Foi na CMTV isto. Saia da frente. Tens um carro, isto aconteceu, isto aconteceu, tens um carro no meio da estrada, um carro, um carro no meio da estrada. E vira-se, acho que foi, não sei se foi um bombeiro, Tirei o carro. Tirei o carro que nós precisámos de passar. E vira-se, e vira-se ela, e pronto, agora estamos aqui. Quando acabámos o ir direto vamos ter que tirar o carro. Pronto, não. Tiras agora para todo o carro, bro. Ou então, tipo, está uma senhora com um balde de água. Está uma gaja a chorar porque perdeu a casa e está, tipo, a câmara a afogar na cara da pessoa. O maior sensacionalismo desse... Mano, possível, bro. Não, bro. Atenção, tu podes dizer que neste sítio X está a haver um incêndio. Ok, está a dar notícia. Isto é notícia. Não vais fazer. Ou seja, isso já está tudo errado. Ou seja, estar a... Essa merda estar a... Mano, vou dizer uma coisa. Se eu visse a minha mãe, se eu tivesse agarrado a minha mãe, minha mãe tivesse acabado de perder a casa dela. Eu partia a câmara. Mano, eu arrebentava o gajo. O gajo, o gajo, bro. Eu arrebentava-lhe tudo. Bro, não faz... A pessoa a chorar, é isso. Isso é viver da tragédia dos outros. E o que eu não tenho sentido em Portugal. E na tua cara, que ainda é pior. E na tua cara. Morreu aquele gajo de avião. Não sei se vocês repararam. CMTVA. Alerta-se a EMA. Às 13 horas, o vídeo da morte do piloto. Mano, o que é isto, bro? Onde é que está? Onde é que estão as entidades reguladoras? Às 13 horas, às 13 horas, o vídeo da morte do piloto. Às 13 horas. Atenção, ouviste-te. Um irmão teu morre. O teu pai morre. Às 13 horas. Vai passar a morte dele na televisão. É meio-dia, às 13 horas. Alerta-se a EMA, às 13 horas. O vídeo da morte do piloto. Mano, pelo amor de Deus, isto é uma droga. Isto é uma droga. Pessoas a irem apagar fogo com balde de água. Isto é o espelho do... Isto é palhaçada. É circo. Mano, isto é ter cliques. É quem tem... Isto não é... Mano, a notícia é dizer houve um piloto que morreu. Pronto, está a dar a notícia. O piloto morreu, ok. Morreu a fazer isto? Tu tens que tipo... Está sempre a mostrar o... E lá está, por exemplo, eu agora voltando só, Pedro Algon, eu até hoje ainda não sei quais foram as consequências e as repercussões do que aconteceu. Foi o Marcelo Pinho Ler, que está muito bem escando o Adar. E pronto. O Cirespo. O Cirespo. Não, mas a questão... E este é classe política. Não, mas a questão é mesmo essa. É falta de transparência e de mecanismos para... Não é? Por isso, com Pedro a presidente o país vai para a frente. Pedro a presidente? Acho muito bem. Por isso... Não posso ser. Não, porque mesmo... Porquê? Porque falhaste algum... Falhei duas eleições porque, infelizmente, o sistema eleitoral português é um fracasso. Então, estavas fora e não conseguiste votar? Não, não me deixavam votar. Mandavam-me ir para o cartão de cidadão, não sei o que mais. Uma merda e eu desisti. Claro. Mas votei nestas últimas já. Bé? Hum? Bé? Isso importa? Não importa. Não, não, eu botei no PSD. Não, estou a brincar. Não, botei no Bloco de Esquerda. E faz sentido o voto ainda no Bloco de Esquerda? Tendo em conta o panorama atual, sim. Eu acho que ainda é o partido com o qual eu ideologicamente me identifico. Acho a iniciativa, a iniciativa liberal acho que é ridículo. Excelente mesmo. Adoro, pós-minho. é uma coisa fantástica, PSD é o mesmo do mesmo, PS... Achas que o PSD com o... com o... O CDS? Não, eu não sei, acho que não está cá. Ah, pois não. O Polo de Montenegro. Não, isso é eu, acho que é S-Migandabra, as estás a ver. Mas tu achas que, por exemplo, o PSD, futuramente, se calhar o Moedas já... Não? Não sei, digo eu. Estou só a dizer. Estás a perguntar a mim? O Moedas não tem... É assim, isto se calhar é a conversa que me interessa, mas eu não tenho uma visão muito positiva sobre o Carlos Moedas, no sentido em que considero que é um executivo capaz, isso é muito importante em política, és capaz de tomar... O que é o TikToker? Essa parte não sei. É? É uma merda. É só... Não, mas é importante, é importante, não só na política, como na governação, de seres capazes de tomar uma decisão e seguir com essa decisão. Ter uma visão. Ou melhor, de seres capazes de executar uma visão. Acho que o Carlos Moedas falha no sentido em que ele não tem uma visão construída. Tem uma visão reativa e uma visão burocrática daquilo que é a governação. Por exemplo, eu não percebo isso da política, mas o Montenegro olhou para o Montenegro e pensas, este gajo é só maior... Na minha... Peço um violão no James Bond. E tu viste no outro dia que passámos... Vou falar a sério, mas peço um violão no James Bond. Tu estavas comigo no carro, passei e passámos pelo primeiro cartaz do Montenegro. E eu disse disso, discutimos sobre isso, que é campeão o cartaz sempre. E eu passei-me logo com aquilo. Não é por ser... O cartaz, de facto, sem termos semióticos, é mau, não sei se já viste. É tudo preto, é tudo carregado. Montenegro, tipo, a cara de Luís Montenegro só por si... Só passámos a ver a baixar mal da cadávera. Depois é... O fundo é escuro... Preto, não é escuro, é preto. E é Montenegro 2026. Não, mas tem um slogan, tem tipo à frente. eu vi na EEP, na rotunda. Não é tão mau a nível de publicidade com um cartaz preto, uma cara numa isentrada mesmo carregada. Mas lá está, ou seja, atualmente, o que eu acho é atualmente a única alternativa política que eu vejo que me representa e quando digo que me representa também que me representa lá fora é o Bloco de Esquerda. E, por exemplo, partidos como o LIVRE? É isso que eu ia perguntar o LIVRE, não? O LIVRE? Sim. Não. O Rita Varas? Não? Não. Não o Rita Varas? Nem LIVRE, nem PAN, nem nada. Ou seja, são partidos... E comparar o LIVRE ao PAN, bro? Sim, mas o LIVRE... O PAN, o que é que é o PAN, bro? Macaquinhos? Sim, mas vamos ver. O PAN... Macaquinhos e pedras, bro? O PAN... O PAN... O react. O PAN, eu acho que o PAN é um partido que pode ser um pouco perigoso para a premissa do PAN, politicamente falando. Depois, o LIVRE, o LIVRE é o de Rui Tabas, Mas que premissa é que tens do PAN? Então, a premissa que eu tenho do... Ou seja, eu para já eu não sei até hoje quais foram os contributos do PAN na Assembleia. Oh, estiveste acionado. Podes ter um ou dois, não sei. Mas tu sabes o Bloco porque segues o Bloco, segues as páginas do Bloco. Claro. Segues representantes do Bloco. Que sou bloquista. Claro que sim. Portanto, tu tens viés em mente por aí, qualquer que seja o contributo da outra força política. Por exemplo, o único partido... Não, eu sei que o PAN... Eu sei que o PAN... Ou seja, eu estou muito mais... Eu sei muito mais... Eu estou muito mais dentro das políticas do LIVRE do que das políticas do Bloco. Não, mas por exemplo, eu do PAN eu sei que teve medidas na altura, mas o que eu estou... Ou seja, para já o PAN, eu acho que o PAN nunca teve um impacto. Percebes? Foi considerado... Foi considerado... Foi ter um impacto mesmo. Sim, mas foi considerado como uma alternativa. Percebes? Eu acho um pouco de moda no que estava na altura. Eu cheguei a PAN pela moda. Pronto. E pelos animaizinhos também, coitadinhos. E atualmente, eu acho, quando eu vou, por exemplo, ler... Porque eu acho, eu dou o maior trabalho de ler os... Os programas. Os programas. Às vezes leio assim, de surleio e tal, mas ainda vou lendo. Lesta DL? Qual é esse? Tiveres tempo? Iniciativa Liberal. É Iniciativa Liberal. Eu não quero saber essa merda. 600 páginas? Estou em pachorra para... Iniciativa Literal, para mim, é uma quantidade... É tipo petos. Mas tipo... Mas sei lá, mas li e... Sei lá, e depois comparando os meus valores com... E aquilo que eu defendo, eu acho que o bloco ainda está no meu... Na minha direção. Mas porquê é que inaixas? Desculpa. Porquê é que inaixas? Porque imagina... Eu vou botar isso aqui. Eu nunca tive um partido na minha vida. Estás a ver? Eu não olho para... Imagina, eu tenho dois clubes de futebol. O Porto e o Gondomar. Estás a ver? Eu não olho para um partido e penso. Eu sou deste partido. Estás a ver? Ah, e este partido? E eu agora só vou me pôr para militantes de partido e agora vou estar neste partido e vem X e vem Y e vem... Estás a ver? E as pessoas mudam, mas... Ou seja, as pessoas nem mudam assim tanto. As ideias podem mudar, mas pronto. Eu sou para este partido. Eu vou... Acho que foi o partido que fez mais... No meu ponto de vista, mas acho que foi dos partidos que mais contribuiu para discussões de temas sociais, para trazer esses temas à Assembleia, que apresentou o projeto de lei... Contribuiu e agora? Eu acho que não é acho que é o que mais contribuiu. Algumas coisas ainda vai contribuindo. Não, eu não estou a dizer que não. Só questionar a tua utilização do tempo verbal. Contribuiu ainda. Ou seja, não há uma diferença... Não há uma diferença aí. Acho que ainda é... Ou seja, ainda é o partido que se alinha com aquilo que eu defendo. Ou seja, é um partido pró-aborto. É um partido a favor dos direitos LGBT. Ou seja, acho que é um partido mais completo nesse sentido do que propriamente outros tipos de partidos. Percebes? Eu acho que o Bloco... Isto é a minha ideia. A alimentação como coisa... Já vais a merda do Bloco, diz lá. Não, eu acho... Por exemplo, eu gosto da Catarina Martins. Acho que é uma pessoa competente. Acho que a imagem dela, que ela gasta pelas pessoas que estão à volta dela. E pelas polémicas que ela teve que andar a agafar e a agafar e a agafar, não sei o que? Por isso é que eu acho que ela... Eu acho o percurso da Catarina Martins um percurso... Acho que é um bom percurso. Porque é assim, a Catarina Martins pegou num partido... Ou seja, ela é... Cansado. Ah, no partido que não tinha atingido os máximos de sempre do Bloco. O Partido estava cansado. A Catarina Martins pôr para o Geu e depois cansou o partido e não é por causa dos Luís Monteiros desta vez. Não é Luís Monteiros, é o gajo que tinha... Pronto, pronto, mas lá está. Mas lá está, mas lá está. Quem era a cara do Bloco? Era a Lausanne. Era a Lausanne. E ela foi capaz, percebes, eu acho que ela foi capaz de se moldar e ter um percurso... Pedro, mas isso é no teu universo, no universo caso, nem sou um universo altamente restrito. Vais ver a... O Bloco de Esquerda tornou-se irrelevante. Não é irrelevante. Não, não, não. Aliás, as últimas eleições prova isso. Exatamente. E prova a urgência do Bloco ter que se renovar politicamente. O Bloco tem que se renovar, em parte, porque, assim, custou, e eu percebi, e eu respeito muito essa decisão como pacto de Estado à formação de geringonça. Mas eu acho que o Bloco e o PCP vão dar uma tombada nestas próximas eleições. Pronto, e em termos estratégicos, fizeram... Em termos estratégicos, isso foi complicado. O Bloco tem o quê? Seis? Acho que são seis deputados. Acho que o Bloco e o PCP perdeu, perdeu, perdeu bastante. Mas lá está. Ou seja, que aprendam com esta lição. Que saibam retirar o que há de bom lugar. Mas eu acho que os partidos políticos aprendem com lições. Aprendem com resultados, não? Não, eu gosto. Sim, sim, com os resultados. Sim, mas o resultado aí é... Mas eu gosto de acreditar que as pessoas que me representam são capazes de ser dinâmicas, percebes? Ao ponto de dizer... Acho que as pessoas que representam a ti ou representam-se a elas próprias. No sentido em que as pessoas estão... Uma pessoa que está... Atenção, isto aqui não é um ataque ao Bloco. Estou a falar mesmo por... Achas que os representantes políticos estão-te a representar a ti? Ou seja, pensam sempre no eleitor como a principal causa de... Ou seja, como a principal... Ou seja, a forma de... Tudo aquilo que eles fazem é em prol do eleitor. Ou simplesmente é, o eleitor está aqui, mas eu vou pensar em mim e no meu bem-estar. E no bem-estar do Chico. Eu acho isso... Acho isso um pouco... Não sei, é uma pergunta... Eu não sei. A minha experiência com o Bloco, eu sinto-me escutado. Ou seja, sinto que quando eu tenho algum problema ou quando alguma coisa acontece, que posso me dirigir, seja a quem for, e dizer, olha, está a acontecer isto e que genuinamente desse partido há uma procura, percebes em querer representar da melhor forma possível o eleitor. E quando tu dizes assim, o eleitorado. Quando tu falas-te em nível pessoal, que tipo de rótulos é que estão aí cruzados? Estava a falar de um rótulo em termos de classe social, em termos de imigrante ou não ser imigrante, em termos de membro da comunidade da LGBT, que tipo de rótulos é que são endereçados pelo Bloco de Esquerda para tu ter essa consideração? Para que eu me sinta representado por eles, por exemplo, ter um papel ativo na luta LGBT, ter um papel ativo em dar à mulher condições acessíveis para debater um aborto seguro, percebes? Dar o casamento, ou seja, debater o casamento gay e poder ter sido a própria adoção, ou seja, isso para mim são coisas muito importantes. E eu até hoje... Não é o único partido a fazer isso? É uma questão de atenção, isto é uma questão... Eu neste momento é o único partido ou seja, tendo em conta também os outros que já estiveram... Eu vejo o PS, ou seja, se calhar por muito que foi da... por questões de trazer voto, ter essa postura, mas eu vejo o PS, por exemplo, também muito a nível de questões sociais muito perto do Bloco. Depende dos deputados. Não, estou a falar do PS como partido, não estou a falar mesmo como PS... O PS para mim é tipo um dia é carne ou outro é peixe. Portanto, depende do primeiro-ministro que tu tiveres. Eu não estou a dizer o contrário, estou a dizer é. Eu acho que as pessoas a opinião... Ou seja, os partidos vão pelos votos, não é? Claro. Isto traz votos ou não traz votos? Eu acho que o Bloco pode ter sido pioneiro nisso, mas o PS, tipo, que seja questões ligadas com LGBT, a própria bandeira, a própria bandeira... tipo, isso tudo o PS... Agora sim, eu estou a falar agora. Agora tenho... Agora tenho uma... Mas o Bloco já falava disso quando ninguém falava disso. Mas isso significa... E eu próprio louvo isso, mas a questão é... Será que agora faz sentido? O histórico que tu tens... Faz, porque nós não devemos ter os nossos direitos garantidos. Não, sim, ok. Percebes? E isso, a maior prova disso, tens, por exemplo, recentemente que aconteceu nos Estados Unidos com o aborto. Não, não, estou a tentar responder. E portanto, enquanto eu tiver pessoas ali que vão sempre trazer isso para a mesa e que se acontecer uma coisa dessas eu sei que o Bloco se calhar vai ser o primeiro ou dos primeiros a chegar lá e dizer, não, isto está mal. Não faz sentido. Portanto, nisso eu vou votar, mas não estou a dizer que vou votar para sempre. Até pode surgir outro partido com que eu me identifico mais. Atualmente, no panorama e nos partidos que temos é o partido com o qual eu mais me identifico politicamente em termos de... Ou seja, na minha hierarquização de valores é o que eu mais me identifico. Mas eu acho que ter por garantido a adoção por casais do mesmo sexo ter garantido o acesso ao aborto percebes que podemos ter agora. Mas não significa que daqui a uns anos... Não vamos continuar a ter, sim. Não é? Ainda assim, e agora numa provocação que é pouco mais do que isso. No momento de maior relevância política e histórica do Bloco de Esquerda, tu, membro da classe operária, te diste emigrar para não seres da classe operária. Exatamente. Precisamente no governo do passo-escolho. Porque na altura, e eu gosto muito de dizer isto, os Estados Unidos aceitou-me com o mesmo projeto que a FCT rejeitou-me por duas décimas. Portanto, precisas de 4.5, eu tive 4.3. na altura com as medidas da austeridade e o governo do passo-escolho. E eu, e depois lá está, em mim às vezes há este conflito que é um pouco de ressentimento, não é ser ressabiado, é ressentimento, porque no fundo eu tive que mudar a minha vida toda para ir e houve muitos momentos lá em que eu me arrependi, em que eu me arrependia de ter dado este passo. Atualmente não, mas também porque... Estabilizaste? Porque estabilizei, mas também sabia porque eu aqui nunca vou ter as mesmas oportunidades lá que terei aqui e lá está, isso é outra incongruência, não é? Tocar-me que três... Por que é que tu não podes achar que é melhor merda para as outras pessoas? Não, 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 não é isso, ou seja, eu estou a dizer que eu vou fazer uma carreira, percebes, num país que me vai dar condições financeiras para isso, em termos, digamos, num país que é capitalista, não é? E no entanto, percebes, o que acontece é que, por exemplo, ideologicamente eu não me identifico... A existência do país capitalista é que permite a ti se ingrares individualmente. Exatamente. Bro, mas é isso que, imagina, tu não podes, isso eu não concordo muito o que é, tu não quer dizer que seja para ti, estás a ver? Se fosse para mim, imagina, eu olho para a minha família, olho para o meu pai, para a minha mãe, olho para aquilo que o meu pai tem, olho para aquilo que a minha mãe tem, olho para aquilo que eu posso ter quando eles me derem as coisas, quando forem à vida deles. Eu se calhar, tipo... E essa é uma posição de privilégio que tu tens que o Pedro não tem. Não é isso, mas não é isso, eu estou a dizer, eu não... Tu podes votar para aquilo que é o melhor para ti, para ti, só para ti, o que é melhor para mim, para o meu bolso, estás a ver? Para a minha vida. Ou podes votar, tipo, ok, eu não estou cá, eu fui para fora, mas para quem ficou cá, o que é que é melhor para as pessoas que ficaram cá. Estás a ver? Acho que são dois pontos de vista diferentes, que é, ok, vou votar nisto, porque para mim, imagina, agora vou receber sei lá, 6 mil euros por mês. Se calhar, e ela já morreu um caminho, estás a ver? mas também há uma coisa, e eu tive a perfeita noção em 2000, ou seja, eu candidato a doutoramento porque eu queria fazer o doutoramento. E depois comecei a perceber que eu não ia sair do Lidl até... É impossível. E depois outra coisa também, que por acaso, agora estava aqui a falar, e não me lembrei, foi uma vez, eu estava na caixa e passou esta senhora com o neto, o neto tinha pai, que é de 10 anos, e ela disse assim, estás a ver se não trabalhares vais acabar atrás de uma caixa como este menino. Que filha da puta. Esta merda marcou-me de uma maneira, porque eu olhei para ela e fiquei assim num coiso meio encaralhado e assim meio educado, porque esse, não podia fazer muita peixeirada, mas eu tenho um mestrado. Simplesmente não tenho quem... Ou seja, não tenho trabalho para aplicar com o mestrado que tirei. E eu acho que isso foi um momento mau, mas foi também um wake-up call de dizer eu não posso ficar aqui. Porque se eu ficar aqui no Lidl, eu não vou, ou seja, eu não vou receber mais por ter um mestrado. Nem vou receber mais por ter uma licenciatura. Estamos todos ao mesmo nível aqui. Em termos de salário. E depois eu não estava a sentir o reconhecimento. E depois acho que a gota de água foi a FCT ter recusado a minha candidatura. E lá está, enviai para os Estados Unidos, aceitaram, eu não olhei para trás. Se me arrependi muitas vezes lá, arrependi-me, mas... Ei, bro, como é que é? Não, não, eu ainda me lembro hoje. Ou seja, ela estava lá e olhou para mim com uma cara de... de coitado. Para mim, estás a ver se não trabalhares mais a acabar com este menino atrás de uma caixa. E eu, quando isto, há tanta gente, porque eu acho que eu ali disse assim, uau, olha a ideia que ela tem, que toda a gente que está atrás de uma caixa, percebes, tem o quarto ano ou tem o nono ano. Foi o mundo em que... Cresceu, não é? Percebes? Mas está a educar o puto a achar isso. Mas está a educar o puto. Ela pode achar isso, mas não tem que educar... Pá, mas se é a realidade que ela conhece, tu vais sempre educar com base naquela que é a realidade Não, não, ela pode... Ela simplesmente não tem que verbalizar à minha frente. Não, 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 não. Mas a maior parte das pessoas que tem que... Calma, calma. Que foi para a faculdade que tem que... Não, essa parte... Essa parte dela ser incorreta contigo seria em qualquer momento. Claro. Mas calhar a velha Ela estava num momento pedagógico relativamente a um ser humano com o qual se importava. Imagina, é a cabeça velha. Ao ponto de vista ignorante, é ser ignorante, percebes? A velha estava a ser ignorante, mas calhar na cabeça dela estava a ser fixe para o neto. Da mesma maneira que se tu estivesse a educar um ser humano e o Jeffrey Bezos passar à tua frente, tu és que has de insultar o Jeffrey Bezos e dizer não sejas como esta pessoa. Não, eu vou dizer that's my sugar daddy. Este mas faz-me chegar coisas a casa. Ele faz-me chegar tudo a casa. Não é? Tipo, eu quero no dia a seguir no dia a seguir já aparece. Number one buyer. Ah, mas imagina, eu percebo a velha. Não percebo a velha, eu acho que a velha pode não dar-me... Estava a falar com o neto? Estava a tentar dizer ao neto que aquela merda ah, tens que estudar para ter um emprego melhor do que o emprego que tu estavas a ter no Lidl, percebes? Mas não era uma afronta a ti. Era simplesmente ela tentar educar o neto. Obviamente que isso partiu de um ponto de vista de ignorância. Mas eu acho que ignorância malvandia é diferente. Sim, mas ao mesmo tempo dizem que a minha profissão é menos digna do que a de um médico. Mas vou dizer uma coisa, não é? Mas ao mesmo tempo... Não precisa ser uma profissão digna. Não é menos digna, mas é mais... Sei lá, eu penso assim, eu não estudei. Tenho poucos estudos, estás a ver? Tenho 12º. Estudei multimédia. Mano, eu... Eu não posso agora olhar para uma pessoa que fudeu, que teve até o 12º ano a matar-se a estudar. Foi para a faculdade, queimou os neurones todos, estás a ver estudar. Está no bloco operatório. Ou por exemplo... Sim, sim, sim. E agora eu posso dizer... Isso é diferente. Eu tenho que receber tanto como tu, porque... Não, aquilo que tu fazes é mais importante do que aquilo que eu faço. Lá está, mas eu na altura estava a receber exatamente o mesmo. Percebes? Ou seja... Mas isso nem sequer foi o dinheiro que me fez. É claro que é uma questão de discriminação, mas repara. Esse é um julgamento mais prático do que a axiológica. Ela não está a importar tanto uma carga moral ou de produtividade ao trabalho que tu fazes. é uma questão prática. Porque existia essa associação de que estudas e vais ter um emprego melhor. Por exemplo... Mas lá está. Eu estudei e aquele era o meu emprego. Não, não, não. Mas a realidade... A perceção na realidade da pessoa que disse isso é que estava desfasada daquilo que já era o contexto na altura e que é o contexto há muito tempo. Na cabeça da velha. Tu foste um profissional estudar a educação. Nós somos da geração... Nós somos a mão de obra mais qualificada. Sim. Percebes? O que é Gaspar Macedo? Hã? Nós somos... Minha direita! Não, não, não. O novo soundbite do Gaspar e eu adoro o Gaspar digo isto sem problema nenhum em termos políticos pessoais não o conheço o suficiente. Mas o novo soundbite do Gaspar é esse. Sobre a geração mais qualificada que não tem oportunidades. Não, nós somos nós somos a mão de obra mais qualificada percebes? Em que o país investiu no fundo porque é assim eu fiz a minha licenciatura e mostrado com uma bolsa custado o custado não deu. E agora vais estar para fora ou vais gastar? Percebes? E agora vou para fora percebes? No fundo quem ganha com isto é o país que me acolhe ainda que depois o país que me acolhe me diga agora vais outra vez para Portugal. Mas de qualquer forma ou seja eu acho que ou seja é um como é que se diz? Um pau de dois bicos? É assim um pau de dois bicos eles investem em ti te vais para fora e eles não vão reaver o dinheiro que investiram em ti o Estado não vai reaver o dinheiro que investiram em ti Mas como é? Não, mas não é necessariamente assim Claro que há muitas circunstâncias que sim e não há essa preocupação mas a ideia de formar cidadãos não é reaveres o dinheiro? Não é reaver dinheiro Não, não, não não é reaver o dinheiro nem sequer fala em retorno mas é dar depois as condições a essas pessoas para poder exercer a função delas Claro Imagina isto ao Chico imagina isto ao Chico tu tu tens um puto isto é tens um puto tens educas o puto nas camadas jovens todas chegas a sénior não tens condições para manter o puto o puto vai para o Real Madrid estás a perder ali o teu ativo que andaste a treinar o teu ativo para aquele momento E se calhar esse puto se vai para o Real Madrid vai trazer um um no caso a tua metáfora não estou a dizer que é igual ao de Pedro porque acho que não se compara mas no caso a tua metáfora vai trazer um estímulo ao futebol nacional que vai trazer muito mais talento para o teu clube pequeno porque muito mais no caso o futebol não se aplica E um europeu Estou a falar de uma questão direta de dinheiro Castro direta de dinheiro e como é que tu metes isso qual é que é o prisma do teu problema que tu metes isto O Pedro está aqui e tem 32 anos e se é de Portugal há 7? 6? 6 Há 6 anos O Pedro chegou há 6 anos em 32 anos ele pode perfeitamente ele contribui não há contribuir para o que é que seja que formou porque ele ensina português e espanhol trabalha literatura lusófona lá ok? Ele traz um ganho que não é necessariamente económico nós não medimos tudo ao cêntimo Sim, mas por exemplo mas eu aqui nunca teria essas possibilidades Pois não Há uma camada muito mais reduzida da população a ter isso é um déficit grande A única maneira que eu contribuo aqui é quando eu venho cá e peço fatura e dou o meu número de contribuinte cada vez que vou ao Lidl Não, mas imagina o investimento na tua formação Ainda vou ao Lidl? Ainda vou ao Lidl sim Confesso Mas só vou lá mesmo assim para meter nojo Estas bananas estão muito maduras são cheias de pintas pretas para o armazém Não estou a brincar Não, vou ao Lidl E vais ao antigo? Não, não Vou ao Lidl E no antigo já não vou tanto mas porque os meus colegas entram nada Mas vou ao Lidl muitas vezes para estar com os meus colegas Porque tenho muitas saudades deles Acho que foram Aprendi imenso com eles E sempre E eles foram Acho que foram os meus tipo cheerleaders Esse tipo de tudo Foram sempre Vai, faz melhor Tens que sair daqui Não sei o que Tipo, isto não é para ti Então ainda hoje vou de propósito E ainda falo com o meu chefe na altura Por mensagem Acho incrível a relação que eu tive com eles E existia um pouco Também 8 anos É uma vida Quase E tenho muitas saudades das minhas velhinhas Cuidava delas Até menos da outra Às 9 da manhã elas quase entravam todas lá dentro Precisavam de companhia E falavam E eu falava para não trabalhar Mas imagina Esse estímulo que recebias dos teus colegas de trabalho no Lidl Era um bocado resignado Gênero Vai tu Que és bom Então estamos aqui resignados no nosso lugar Mais ou menos Era um pouco resignado Mas também um pouco de Eu acho que era um pouco de saber daquilo que eu era capaz de conseguir Eu lembro-me Quando disse ao meu chefe que tinha conseguido uma bolsa de doutoramento nos Estados E disse O meu chefe ficou eufórico E os meus amigos lá também Porque depois no fundo acabam por ser teus amigos Passas tanta merda juntos 40 horas lá E como é um ambiente corporativo Quer dizer A tua decisão de ir para os Estados Unidos Ainda que sejas um funcionário essencial Não vai afetar muito Imagina Se fosse uma pequena média empresa Sim Que tu dizias ao patrão Que precisava mesmo de ti Para concretizar aquela Se calhar não era freira Eis que merda Mesmo Não Uma pessoa Com bons princípios A partir da poeiria Mas sabe Muita gente fica Então agora vai me deixar Vai apostar Aquilo depois Teve bastantes Reestruturações E tal Então agora tenho As minhas colegas Espalhadas por todo lado Mas ainda vou lá E vais ao Lidl Compar pão Vais ao Lidl Compar fio Às vezes faço a rota E vou E achas que o facto Do Lidl ser uma empresa Acho que é alemã É alemã Sim Achas que influencia Um bocadinho Essa experiência Em termos de exploração Ou não Porque por exemplo A ideia A ideia que eu tenho E que acho que é prevalente É que A maneira como o Lidl Trata O pessoal É claro que é o melhor Supermercado Aqui em Portugal Eu adoro ir ao Lidl Para mim é o melhor Em termos de produtos Para comer mornaços Em termos de produtos Esquece Mornaços O Lidl é o melhor Doente para qualquer Gosto de ir ao Mercadona também Aliás Aliás Eu fiquei chocado Quando entrei no Lidl Com a minha irmã E ela disse Olha temos esta gama Olha a gama De produtos orgânicos E eu O Lidl já tem produtos orgânicos Já com a visão Tipo já no mercado E até descobri Que havia Lidl Na Virgínia Mas agora O problema do Lidl É que é É mais caro Uma beca Que o resto Eu acho que o Lidl O Mercadona é Mas é muito caro Eu acho É sim O Lidl tem uma coisa boa Quero que E dói o encontro Da tua pergunta O Lidl pagava-me bem na altura É verdade Mas eu também fazia O trabalho de 3 Portanto No final das contas O Lidl acabava por O salário em si Seria positivo Na teoria Sim O trabalho não correspondia Trabalhar 30 horas E receber os 800 euros Na altura Fixo 30 horas 800 euros Incrível Ok Mas o que é que tu fazias Nessa hora Era o trabalho de 3 Era a caixa Eu lembro perfeitamente Às vezes estava a fazer pão Tu fazias 3 funções Mas o tempo Que trabalhavas Era destino E não E não era isso Era sempre a correr Ou seja Sobretudo nas horas Nas horas de De ponta Era uma coisa Ou seja Era E eu estava a fazer pão Depois o pão estava no forno Depois a loja estava cheia Tinha as imensas clientes Eu abria Depois ia pôr o pão Punha o pão Depois Ou seja Eu não parava Naquele momento E eu desdobrava-me Em 2 ou 3 Então claro Paga bem Sem dúvida Mas também está a lucrar Eu acho Esquece Tem menos uma pessoa A trabalhar Para te pagar melhor E eu digo E há uma coisa Se vocês forem ao Lidl Vocês vão ver toda a gente a correr Sim Sim Não Olha Mas eu acho Eu acho Eu gosto do sushi do Lidl Agora Eu vou lá Esquece Eu sou maluco Pelos douradinhos do Lidl Eu vou comprar as barras proteicas Douradinhos do Lidl E há o cachorro Vegetariando o Lidl Que são uns Jesus Nossa senhora Mas também é caro Lá está Por exemplo É caro Como o caralho Por exemplo Eu vou ao mini preço E as mesmas compras E já não me lembrava do mini preço Vou pagar 2 euros Ou 3 Pá Depende do capaz Mas eu acho que também agora Ou seja Eu acho que na altura Há uns anos atrás Quando ias ao Lidl E vi as pessoas Na caixa A repor E a fazer tudo As pessoas ainda estranhavam Mas eu agora Ultimamente Por exemplo Também fui ao Continente E vi literalmente Uma pessoa a fazer caixa E a repor E então já começas a ver Pingo doce igual Já começas a ver Que está a começar Não é? Pá E quanto a essa especificidade Não sei Mas eu acho que devia haver Mais Ainda mais Marcas assim De supermercados Que é para os preços baixarem Ainda mais Quanto mais marcas Ao bem melhor Às vezes Quando o preço baixa Significa que o trabalho O trabalho é colocado Em piores condições de trabalho Pensa em mim só Sim Estou voltando A Como consumidor Tu pensas em ti Depois vou a doer Para casa Que é para não ir carregado Também com o meu teu carro Esta foi Ó pá Temos que ir à nossa Já são 3 da manhã É o que eu estou a dizer Esta foi a parte 2 Do episódio Com o Pedro Craveiro Obrigado por me terem Convidado E eu sinceramente Achei que ia ter Que chupar o pé Do castro E eu perguntei-lhe Ele disse Só podes ir Se chupares o pé Ao castro O meu pé Sim Eu tenho o pé Mesmo de aleijado Eu pareço o Lebron Antigo jogador da bola E ele disse que só Só chupava se o pé Tivesse fungo E furúnculo Olha fungo Não sei Mas furúnculo Mas no furúnculo Também não tem Unha encravada Também não Não É que essa é uma fétis Eu vou dizer uma coisa As minhas unhas Estão impecáveis Ainda bem Mas atenção Eu tenho o pé O chungo Eu tenho o chungo Agora estamos a discutir Pés Mas não é tão podre Como o do Lebron Esquece Mano Que pézinho Que coitadinho Nossa senhora Tu gostas de pés Como eu tenho O que é que foi Está bem? Mas fecha para o que é O que é Queres discutir pés Bro Eu tinha uma hora Só a falar de pés Pois Eu sei Tu tinhas uma hora Só a falar de tudo E mais alguma coisa Pedro Gostas de pés? Depende dos dias Tu curtes lamber aquele pé? Mas aquele pé? Qual pé mesmo? Oh mano Aquele pé Eu só gosto de lamber pé Se tiver assim Aquele creme Cansado Aquele pé Aquele pé laboral Aquele pé que sabe A emprego precário Cheio de um baruboto No meio dos dias Que a meia tem que ser grossa É tudo proteína Que a meia tem que ser grossa E a que malacabas lá A meia dizes Andaste a correr Herois Não, não Pé de atleta É o meu preferido Mas que é como a doença Não O pé de atleta Com pé de atleta É Sabe porquê Porque tem proteína Não, não Porque podes ir a mais camada Não, não Não curto joanetes Não curto joanetes Está assim Mara Aquela isca de lado Para me furar o meu olho É o pé de burro martelo É o pé de burro martelo Perdão Doro desossia Mas sabes que é bom O pé de atleta Porque podes conhecer mais camadas Da pessoa Porque tem aquela Ai, desquei que no olho Cheio de descasco Parece pé de cobra Filha Just you Começas a comer a pessoa Começas a comer a pessoa Em junho Parece que está assim Agoas por causa Da perder os pés Já tivesse com Atenção Isto já me aconteceu Algumas vidas Nunca tiveste Não, atenção Nunca tiveste Tipo A roçar-te com o pé Nas meias E no final Tiraste as meias Estavas cheio de pele morta Nas meias É proteína Se comeras Se comeras A jura É proteína E já me aconteceu isso Para aí duas ou três vezes Na minha vida Nojento Porque tu também Tens os pés cansados Também deve ter acontecido A sala do pé O que é que tem Tem pé de trabalho precário Tratem dos vossos pés Tratem dos vossos pés Temos que ir fazer Suas uma pé de cur Nunca fiz uma pé de cur Já fiz manicur É o que eu mais gosto Dos Estados Unidos Nunca fiz pé de cur É pé de cur Pé de cur assim Mas é pé de cur Ou manicure também As duas Vamos jogar O champanhe O que é que tu bebes Primo Não, não Eu ponho uma mão assim Ela está-me tomando os pés Aqui tem uma Ali tem a outra E depois estou a viver assim E entretanto tenho A máquina Isso é puta vida Gostas fazer uma pé de cur Aí sim Quando eu estou a fazer Pé de cur E manicure os Estados Unidos Digo Estou a viver o sonho americano E terminamos assim O podcast Foi a segunda parte Com Pedro Reveiro Estou a viver o sonho americano Comporta-se Quando tenho uma pessoa Tipo É pós camasiática Não é fácil Pós camasiática É uma portuguesa chamada Cápia É uma portuguesa chamada